Música Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim, edição de Segunda-feira, 16 de novembro de 2020, vamos a uma chefe! Eduardo Paes e Marcelo Crivella se enfrentam em segundo turno pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Câmara Legislativa do Rio tem 17 novos veiadores. Sem resultado oficial, o Paes projeta... Na verdade, é com resultado oficial, não é assim, é com mesmo, tá? Eduardo Paes projeta segundo turno com Crivella e dispara... Despreparado que faz o Rio sofrer. Marcelo Crivella acredita que pode reverter rejeição e derrotar... Eduardo Paes no segundo turno. Presidente do TSE diz que atraso nos resultados das eleições ocorreu por falha no processador. Internautas fazem memes após lentidão no sistema TSE atrasar a apuração. Candidato é eleito por ser mais velho após empatar com o segundo colocado. Ao longo do jornal André Mourinho, confia alternativas para justificar o voto em caso de problemas com o e-título. TSE registra 3,3 mil wonas trocadas. 55 candidatos presos. PIX, novo sistema de pagamento e transferência, começa a valer nesta segunda-feira. Carro pega fogo na linha vermelha. Linha vermelha que é uma rodovia aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Na coluna de futebol e esporte companhia, Hamilton vence seu sétimo título mundial de Fórmula 1 e iguala a marca de Schumacher. Levenciano entende como favorável o movimento do SPJ e se declara presidente do Vasco. Thiago Galeado revela show de emoção após a convocação para a seleção. Realização de um sonho. Thiago Galeado que é o artilheiro do campeonato brasileiro jogando com a camisa do índio. Rogério Senna revela papo com o Hugo Souza e confirma a titularidade de Gualves contra o SP. Estivemos tão perto que Neymar acreditou que viesse, diz o ex-diretor do Barcelona. Eber Bessa deve receber chance como titular no Botafogo. Dúvidas para a quarta. Thiago Maia, Pedro e Gabigol iniciam tratamento no Flamengo. Javier Mascherano, ex-Barcelona e seleção argentina e ex-Corinthians, anuncia aposentadoria aos 36 anos. Luto, ex-técnico da seleção brasileira, sub-20 morre após parada cardíaca. E você vai conferir uma notícia do Botafogo, uma notícia do Flamengo, uma notícia do Fluminense e uma notícia do Vasco. E os seus devidos jogos. Muito bem. Na coluna Gaza, ex-BBs Bianca, Marcela Magoan, Mário Gonzalez, Yves e Fly posam de lingerie vermelha. Sendo que uma, se eu não me engano é a... Não me lembro se é a Yves, se é a Fly. Uma história de óculos vermelhos. Óculos de lentes vermelhos. Óculos de lentes vermelhos. O Whindersson Nunes e namorada se beijam em jardim. Grande e gostosa. Foi que disse o Whindersson Nunes. Pra deixar bem claro. Sofia... É, nesse ponto a gente concorda mesmo. A gente que é homem, né? Sofia Abraão, vive influenciadora sem limites em As Five. Meu par romântico é o Rafa Witt. Foi que disse a atriz Sofia Abraão. Que atualmente namora um ator da Globo. Anitta monta a árvore de Natal com a mãe e o Dedeve de Brasil, Coisa Rica. Antônio Fagunz fala sobre o seu novo livro no É de Casa. Shakira diz que descobriu Anitta recentemente. Que brasileira é incrível. Mariana Godoy, testa positivo para a Covil de 19. Morre a mãe de Adriana Bombom. Fiquei decepcionado, diz Juliano Célia, sobre ex-negar noivado. Perla Nó do Paraguaia, e sim a cantora de funk, termina relacionamento com Diogo Botino. Rafinha Bastos, troca gentilezas com Marcelo de Carvalho nas redes sociais. Daniel Adjuto, que foi repórter de Brasília no SBT. Solange Almeida e Monilton Moura vão se casar. Luisa Sonza e Vitão trocam carinhos em piquenique. Luisa Sonza, a ex do Whindersson. Ele é um guerreiro, diz Zezé de Camargo, após cirurgia de emergência do pai. Tem o corpo da mulher brasileira, com pernão e bundão, diz Rosiane Pinheiro. É aquela dançarina, que foi do grupo Gangue do Samba, que fez aquela música. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. E vai passar mal. Raimunda é a bunda. É a bunda. É. Daniel Adjuto. É, não, isso aí já... Isso aí eu vou ler ao longo do jornal, tá? Na coluna gaza. Vitória Estraga. Vitória Estraga não, André. Ô André, não. Vitória Estraga nada. Vitória Estrada troca chameus com Marcela Rica e chama de Benzinho. Felipe Rior comete crime eleitoral. Rafinha Bastos troca gentilezas com Marcelo de Carvalho nas redes sociais. Na coluna no WhatsApp, hoje são quatro notícias. A primeira a ser demitida. Será que o governo com Portaía 518 passou a proibir a entrada de estrangeiros só em novembro de 2020? Quer dizer, este mês, né? E você vai confiar a respeito das 20 fake news sobre eleições de 2020 que viralizaram na web. E mais. Será que Marta Demir, da Universidade de Maryland, lista dicas sobre a Covid-19? E ainda. Será que a Prefeitura de São Bernardo do Campo vai fechar comércio após as eleições a partir de segunda-feira, dia 16? Será? Tudo isso você vai saber na coluna no WhatsApp. Desculpa. No destaque bizarro, no pátio de hospital italiano de 81 anos, faça a nata para a mulher internada. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. E o Jornal André Mônio começa agora. Dedicação, perseverança, chame como quiser. Coragem. Temos muita. E competência também. Para lutar por todas nós. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Precisamos ser representadas e temos tudo para criar políticas públicas mais justas. E isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Só quem faz parte da família está junto para o que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto para te ajudar todos os dias. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Tudo para que as famílias brasileiras tenham fôlego para passar por este momento. E saibam que, se apertar, podem contar com a gente. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é. A desinformação pode vir de todos os lados. Mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo o que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo o que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Embeleze Sempre linda, sempre eu, Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano Quem curte, resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex, feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí? É, você mesmo Que está Me assistindo Já deu seu like Bem gostoso? Não, cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim 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 Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Para vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora Mais notícias por favor Não Não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Votação vai acontecer no dia 29 de novembro. Após uma apuração que demorou mais do que o costume, as urnas do Rio de Janeiro confirmaram o que já era esperado. O ex-prefeito Eduardo Paes do DEM e o atual prefeito Marcelo Crivella do Republicanos irão se enfrentar no segundo turno das eleições. A votação será no dia 29 de novembro. Logo após as 5 horas da tarde, quando se encerrou a votação na capital fluminense, a pesquisa de boca de urna do Ibope já havia previsto que os dois candidatos iriam se enfrentar no segundo turno. Segundo a pesquisa, Paes teria 39% das intenções de voto contra 20% de Crivella. A deputada federal Benetitra Silva foi projetada com 14% e a deputada estadual Marta Rocha com 11% dos votos. 99,99% na verdade com 100% que a apuração terminou já tem algumas horas. Com 100% das urnas apuradas, a liderança de Eduardo Paes foi confirmada com 37,01%. Em seguida veio Marcelo Crivella com 21,9%. Marta Rocha figurou na terceira posição com 11,3%. Um pouco a frente média da Silva. Que teve, quer dizer, empatada praticamente. Teve 11,27%. Ambas bem distantes de colocar a participação do atual prefeito do Rio no segundo turno sob risco. Antes da divulgação da resposta oficial, o candidato Eduardo Paes fez muitas críticas ao atual prefeito do Rio de Janeiro e seu adversário no segundo turno, Marcelo Crivella. Eu creio que os dados das urnas mostram o quanto o povo carioca rejeita essa administração. É a administração de uma pessoa despreparada que fez com que os cariocas sofressem muito. Eu acho que a rejeição com ele eventualmente tenha, e acho que isso é uma questão de analista, tem a ver sim com a péssima administração e o sofrimento que ele impôs à população na cidade, afirmou. Já Marcelo Crivella afirmou que, mesmo estando desvantagem, é possível reverter o cenário de rejeição que tem como prefeito do Rio e conseguir a reeleição. Tenho certeza que os números que temos vão mudar. Minha rejeição é de gestão, não é pessoal. Quando os eleitores souberem tudo o que fizermos, isso pode ser revertido, afirmou. É diferente quando a rejeição é pessoal, quando o candidato é réu e está envolvido em corrupção, completou Crivella, afinetando o adversário no segundo turno. Paes responde a acusação de fraude e licitações de obras olímpicas. Eduardo Paes e Marcelo Crivella vão se enfrentar em um duelo de dois políticos que já têm o cargo de prefeito no currículo. Enquanto o candidato dos republicanos está em seu mandato, conquistado em 2016, o candidato dos democratas governou a cidade por dois mandatos, de 2009 até 2016. Aliás, eu me lembro que em 2008 a votação segundo turno foi pau a pau. Foi disputadíssima entre, na época, o Eduardo Paes e o jornalista Fernando Gabeira. E o Eduardo Paes ganhou por mais ou menos 1%, ou mais ou menos 1 ou 2% do Fernando Gabeira. Câmara Legislativa do Rio tem 17 novos vereadores. Darcísio Mota foi o vereador mais votado na capital do estado. O estudante Gabriel Monteiro ficou com a terceira colocação. 251 vereadores eleitos no Rio, 17 não estavam na casa legislativa nos últimos 4 anos. Darcísio Mota do Sol foi o mais votado na capital, obtendo 86.243 votos. Carlos Bolsonaro do Republicano, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi o segundo mais votado, com 71 mil votos. Ex-treme na política, youtuber e policial militar licenciado, Gabriel Monteiro, surpreendeu e ficou entre os três mais votados, com 60.326 votos. Completam a lista dos cinco mais bem votados nas eleições municipais. Ex-prefeito do Rio e pai do presidente da Câmara dos Deputados, César Maio do DEM, com 55.031 votos. E Chico Alencar do Sol, com 49.422 votos. A viúva da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018, Mônica Benício do Sol, teve a décima maior votação e conseguiu se eleger pela primeira vez. Confira quem são os 51 vereadores eleitos. Darcísio Mota do Sol, 86.243. Carlos Bolsonaro do Republicano, 71 mil cravados. Gabriel Monteiro do PSD, 60.326 votos. César Maio do DEM, 55.031 votos. Chico Alencar do Sol, 49.422 votos. Marcos Braz do PL, 40.938 votos. Rosa Fernandes do PSC, 26.409 votos. Carlos Caiado do DEM, 26.212 votos. Tainá de Paulo do PT, 24.881 votos. Luciano Vieira do Avante, 24.070 votos. Mônica Benício do PSOL, 22.919 votos. Hinaldo Silva do Republicano, 21.885. Teresa Berga do Cidadania, 21.131. Felipe Michel do PP, 20.936. João Mendes Jesus do Republicano, 20.811. João da Lucinha do PL, 19.632. Márcio Ribeiro do Avante, 19.383. Vealinhos do PP, 19.242. Tânia Basso do Republicano, 19.027. Thiago Carribeiro do DEM, 18.960. Rafael Luiz do Freito do Cidadania, 18.851 votos. Jorge Felipe do DEM, 18.507 votos. Verônica Costa do DEM, 17.939 votos. Alexandre Esquierdo do DEM, 17.764 votos. Reimundo PT, 16.082 votos. Jairno Solidariedade, 16.061 votos. Luiz Carlos Ramos Filho do PMN, 15.602 votos. Luciano Novaes do PT, 15.311 votos. William Coelho da Democracia Cristã, 15.126 votos. Doutor Carlos Eduardo do Podemos, 15.026 votos. Paulo Pinho do PSOL, 14.760 votos. Ulisses Martins do Republicano, 14.660 votos. Laura Carneiro do DEM, 14.646 votos. Thaís Ferreira do PSOL, 14.284 votos. Zico do Republicano, 13.964 votos. Jairda Mendes Gomes do PROS, 13.595 votos. Wellington Dias do PDT, 13.327 votos. Marcelo Ará do PTB, 12.330 votos. Jones Moura do PSD, 11.597 votos. Renato Moura do Patriota, 10.588 votos. Celso Costa do Republicano, 10.523 votos. Doutor João Ricardo do PSC, 10.227 votos. Pedro Duarte do Novo, 10.069 votos. William Ciri do PSOL, 957 votos. Doutor Gilberto do PTC, 9.455 votos. Rocal do PSD, 9.280 votos. Doutor Marcos Paulo do PSOL, 9.009 votos. Valdibrasão da Avanti, antigo PT do B, 8.332 votos. Márcio Santos de Araújo, 7.467 votos. Roger Moinho do PSL, 6.719 votos. Vitor Lugo do MDB, 5.423 votos. Eduardo Paes fala do Crivella assim, é porque a matéria está dizendo assim, sem resultado oficial o Paes projeta segundo turno com o Crivella. Que, na verdade, já está acontecendo. O Eduardo Paes vai enfrentar o Marcelo Fribella no segundo turno, sim. E dispara. Despreparado, o que faz o Rio sofrer? Projeções apontam para a disputa entre os dois candidatos no Rio. E as projeções se confirmaram, viu? No dia da apuração, tá? Com pouco mais de 30% das urnas apuradas na disputa para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o candidato Eduardo Paes do DEM, que lidera a corrida eleitoral, fez projeções para o provável segundo turno contra o atual prefeito da cidade, Marcelo Fribella. Ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, teceu muitas críticas ao candidato rival dos republicanos. Eu deixo essas coisas, projeções do segundo turno, para os analistas fazerem análise. Eu acho que o Carioca sabe a tragédia que a gestão de Crivella para todos nós. Quando você anda pela zona oeste, você conversa com as pessoas que dependem da atenção básica da saúde, da clínica da família. Elas vivem a dificuldade que é você não ter médico. Quando as pessoas tentam pegar um BRT para se deslocar, elas veem o quanto o BRT não funciona mais, afirma. Na opinião de Eduardo Paes, o fato de Marcelo Fribella ter ficado na segunda colocação atrás dele, e com cerca de 20% das intenções de voto no primeiro turno, evidencia que o atual prefeito é bastante rejeitado na capital fluminense. Eu creio que o resultado das urnas mostram o quanto o povo carioca rejeita essa administração. É a administração de uma pessoa despreparada, que fez com que os cariocas sofressem muito. Eu acho que a rejeição que ele eventualmente tenha, e acho que isso é uma questão de analista, tem a ver sim com a péssima administração e sofrimento que ele impôs à população na cidade, afirma. Ao ser perguntado sobre o apoio do presidente Jair Bolsonaro a Marcelo Fribella e uma eventual polarização entre esquerda, direita e direita no segundo turno, Eduardo Paes afirmou que o mais importante é discutir os problemas e as necessidades dos eleitores, independente da visão ideológica de cada caioca. Essa discussão é sobre o Rio, não é uma discussão sobre direita e esquerda, não é um debate ideológico nacional. É um debate sobre o que deve funcionar na cidade, independente de quem for o presidente da república, e hoje o presidente é Jair Bolsonaro, assim como o governador é Cláudio Caspo, eu vou trabalhar em parceria com o governante que lá estiver. Tenho uma relação institucional para que o Rio de Janeiro possa ganhar com isso tudo. Não vou perder tempo sobre o debate nacional e ideológico, porque sobre isso pouco importa na vida dos cariocas, opinou. Sobre possíveis apoiadores de candidatos derrotados, o candidato Duden disse que o mais importante é conseguir o apoio da sociedade civil, independente de qualquer aliança com partidos de direita ou de esquerda. Eu vou buscar o apoio de todos os cariocas, sejam de direita ou de esquerda. O que vemos no Rio é uma enorme insatisfação de um prefeito despreparado que tem feito a população sofrer. Então, independente se a pessoa for de direita ou esquerda, eu vou buscar apoio. Marcelo Crivella, acredito que pode reverter rejeição e derrotar Eduardo Paes no segundo turno. Candidatos lideram as projeções de votos no primeiro turno do Rio. O prefeito do Rio de Janeiro e candidato a ele, São Marcelo Crivella do Republicano, chegou por volta das nove e quinze da noite deste domingo, dia quinze, ao comitê de campanha em Jacarepaguá, na zona oeste, onde acompanhou o final da apuração dos votos para o prefeito do Rio neste momento. Confiante de que vai disputar o segundo turno com o ex-prefeito, Eduardo Paes, Luden Crivella, afirmou que o segundo turno é uma nova eleição e que o desempenho dos dois governos será comparado. O segundo turno é mera comparação entre quem governou com muito dinheiro e quem governou com pouco e o que cada um fez. Afirmou. Tenho certeza de que os números e termos vão mudar. Minha rejeição é de gestão, não é pessoal. Quando os eleitores souberem tudo o que fizemos, isso pode ser revertido. Afirmou. É diferente quando a rejeição é pessoal, quando o candidato é real e está envolvido em corrupção. Completou Crivella, ao final então o provável é o adversário do segundo turno. Paes responde a acluação de fraude em licitações de obras jurídicas. Pronunciamento somente na segunda. Minus depois de chegar ao seu comitê de campanha e considerar uma rápida entrevista, o prefeito Rio de Janeiro, Marcelo Crivella do Republicanos, botou o microfone para anunciar que em função da lentidão da apuração dos votos para o prefeito do Rio, só vai se manifestar sobre o resultado na manhã da segunda-feira, dia 16, quando a apuração estiver concluída. Na verdade foi concluída, sim, às onze e pouca da noite. Estamos todos cansados após um dia de muito trabalho, concluiu. Antes de ir embora, ele fez mais críticas à corrupção. Tem político com pena mais longa que o maníaco do parque, afirmou sem citar nomes, mas numa provável comparação entre o jovem do Assésio Cabral Filho, do MDP, aliados de Paz nas gestões passadas e um criminoso que estuprava e matava suas vítimas em São Paulo nos anos 1990. Se afirma do Paulo Maluf, né? Estupra, mas não mata! Pouco antes, Crivella afirmou que vai reverter a alta rejeição que tem entre os eleitores. Tenho certeza de que os números que temos vão mudar. Minha rejeição é de gestão, não é pessoal. Quando os eleitores souberem tudo o que fizemos, isso pode ser revertido, afirmou. O presidente do TSE diz que atraso nos resultados das eleições ocorreu por falha no processador. O ministro Luiz Alberto Barroso deu uma entrevista coletiva na noite deste domingo, dia 15. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, o ministro Luiz Alberto Barroso, explicou que um problema técnico em um processador dos computadores do TSE atrasou a divulgação dos votos pelo site do tribunal. Em entrevista coletiva na noite deste domingo, dia 15, Barroso disse também que o atraso em nada influencia no resultado final das eleições. Houve um atraso na totalização dos resultados por força de um problema técnico e foi exatamente o seguinte. Um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou e foi preciso repará-lo, explicou Barroso acrescentando que espera ter outras informações hoje. A ideia de que a demora possa trazer algum tipo de consequência para o resultado não faz o menor sentido, porque o resultado das eleições já saiu no momento em que a ONU imprimiu o boletim, que é impresso em diversas vias, tranquilizou Barroso dizendo que o problema técnico foi exclusivamente do Tribunal Superior Eleitoral na hora de totalizar as informações recebidas. Barroso comentou sobre a notícia que saiu mais cedo sobre um suposto vazamento. A Polícia Federal já apurou o vazamento. Nada ocorreu de ataque que implicasse em vazamento na data de domingo, disse. O ministro explicou que esse vazamento ocorreu anteriormente a 23 de outubro, provavelmente se refere a fatos bastante pretérios. Isso porque, segundo Barroso, as informações irrelevantes que foram vazadas são do período de 2001 a 2010. Sobre um ataque que tenha acontecido na manhã deste domingo, Barroso diz que ele foi totalmente inocuo, porque os técnicos conseguiram evitá-lo a tempo. Internautas fazem memes após lentidão no sistema do TSE atrasar a apuração. Sistema de apuração de votos apresentou lentidão no início da noite deste domingo, dia 15. As apurações de São Paulo e Rio de Janeiro chegaram a ser paralisadas. Internautas resolveram usar o bom humor para lidar com atraso na apuração dos votos por conta de uma lentidão no sistema do TSE. O recurso utilizado foi a criação de memes para lidar com a ansiedade, enquanto os nomes dos prefeitos e veeadores eleitos não são divulgados. O sistema de apuração de votos apresentou lentidão no início da noite deste domingo, dia 15. As apurações de São Paulo e Rio de Janeiro chegaram a ser paralisadas. Segundo informou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a demora na atualização dos resultados já era esperada. A espera se explica pela necessidade de os votos serem centralizados no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, onde há uma grande sobrecarga de dados vindos dos mais de 5 mil municípios brasileiros. candidato é eleito por ser mais velho após empatar com o segundo colocado, caso acontecer na cidade de Caúbas, na Paraíba. O atual prefeito de Caúbas, na Paraíba, Silvano Dudu, foi reeleito após empatar com Neivã do MDB. Apesar dos dois terem exatamente o mesmo número de votos, em 1761, Silvano irá assumir o posto, por ser mais velho, conforme critérios eleitorais. Silvano Dudu nasceu em 12 de março de 1968 e tem 52 anos. Já Neivã nasceu em 24 de novembro de 1985 e tem 34. Confia alternativas para justificar o voto em caso de problemas com o E-Título. A área técnica do TSE informou que pode haver instabilidade no aplicativo, em razão do excesso de acessos simultâneos. O eleitor que não estiver conseguindo justificar o voto por causa do problema de instabilidade no aplicativo E-Título do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, terá os próximos 60 dias para fazer a justificativa. Será possível realizá-la pelo site do TSE ou pelo próprio aplicativo, que continuará disponível. Caso isso não seja feito, o eleitor terá de pagar multas de uma fortuna de R$ 3,51 por cada turno. Se o eleitor não tiver acesso à internet, é possível justificar o voto pessoalmente em qualquer local de votação apresentando o título de eleitor aos mesais neste domingo. Pelo computador, os mesais vão registrar o número deste eleitor. Pelo computador, os mesais vão registrar o número deste eleitor. Não é mais necessário preencher aquela ficha em papel de anos anteriormente. A orientação para aqueles que são fora do seu domicílio eleitoral, no entanto, é para não irem aos locais de votação, evitando assim aglomerações. Desde o início da manhã deste domingo, já que as eleitores têm relatado instabilidades no funcionamento do aplicativo TSE. A área técnica do tribunal informou que pode haver instabilidade no uso do aplicativo por causa do excesso de acessos simultâneos. No começo da tarde, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, reconheceu que o aplicativo E-Título está apresentando instabilidade momentânea, mas diz que isso se deve ao grande volume de usuários que tentam baixar o aplicativo simultaneamente e de última hora. Só no domingo, disse Barroso, foram 3 milhões de acessos no único dia. Todo mundo baixando no último dia tem esse problema, disse. Peço que as pessoas se empenhem e insistam, afirmou Barroso, ressaltando que o aplicativo está funcionando. Eleitores que faltam 3 eleições consecutivas sem justificar o que está a multa têm o título de eleitor cancelado. Entre outras condições, fica impedido de obter passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino ou ser nomeado em carros públicos. Para você ver o peso da obrigatoriedade do voto, tá gente? TSE registra 3,3 mil ondas trocadas e 55 candidatos presos. Aliás, na sessão onde eu trabalhei, que eu me voluntariei para ser mesário, e na sessão onde eu trabalhei, numa escola onde eu estudei, aconteceu que teve problema na urna eletrônica. No finalzinho da manhã, aí a urna, uma técnica foi chamada e teve de trocar a urna. TSE registra 3,3 mil ondas trocadas e 55 candidatos presos. Também foram contabilizadas 704 ocorrências durante a votação. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informou há pouco que foram registradas 704 ocorrências durante o horário da votação em todo o país. Até as 5 e meia da tarde, o Tribunal também contabilizou a substituição de 3.381 urnas eletrônicas que apresentaram defeito. O número corresponde a 0,75% do contingente de 400 mil equipamentos que estão sendo utilizados nas eleições. O TSE também informou que 55 candidatos foram presos em flagrante por crime eleitoral. Até o momento, não há registro de votação manual em nenhum município do país. A votação foi encerrada às 5 horas da tarde, na maior parte do Brasil. Devido ao fuso horário, a votação continuou no Acre, que tem horário local, com duas horas de diferença em relação ao horário de Brasil. Os números finais sobre as ocorrências durante a votação foram divulgados em horários no final da noite, outros já foram de noite mesmo, lá pelas ruas, na noite. Outros foram na manhã desta segunda-feira mesmo, houve atraso na apuração. Agora mudando de assunto, PIX, novo sistema de pagamento e transferência começa a valer nesta segunda-feira. Dúvidas contra a segurança, cadastro e funcionamento do novo mecanismo do Banco Central surgiram desde seu anúncio oficial. A partir de segunda-feira começa a valer o tão falado PIX, a nova ferramenta de pagamento e transferência do Banco Central do Brasil, BC, promessa de segurança, praticidade, rapidez e uma revolução nas relações financeiras. E como acontece com toda a grande mudança, o sistema também traz muitas dúvidas. Onde fazer o cadastro? O PIX é confiável? O que puder acertar com a ferramenta? Paus ansiosos, vale também o questionamento. O que é preciso fazer para começar a usar? Primeiro, é necessário explicar o que é o PIX. É um sistema de transferência de pagamentos instantâneos. Seu uso é similar aos já tradicionais TEDs e DOCs, mas com alguns avanços. Com o novo mecanismo, as previsões financeiras podem ser feitas a qualquer horário, mesmo de madrugada e em qualquer dia da semana, incluindo fins de semana e feriados. Além disso, o dinheiro transferido ou usado para pagamentos cai na conta de quem recebe em poucos segundos e não há tarifas para as pessoas físicas, na maioria dos casos. No dia a dia, o PIX também poderá ser usado para pagamento em padaria, supermercados e até com ambulantes que decidirem usar o serviço. Para compras online, a ferramenta também é uma opção e ainda promete agilizar a confirmação do pedido e o envio do produto. Para que as pessoas embarquem em seu uso, porém, é preciso credibilidade. O CEO da fintech Celery Fats, Del Berlage, afirma que o primeiro ponto necessário para isso é que o mecanismo seja funcional. Prático e democrático, na teoria, ele é, porque várias entidades podem utilizá-lo. Então, tem tudo para dar certo. A credibilidade é um pouco de praticidade, uma experiência do usuário tranquila. E nisso, o PIX acerta demais. Se funcionar pelo usuário, se for fácil de usar, a credibilidade vai vir como consequência. Quanto mais empresas interessadas, maior tende a ser a adoção dos consumidores, afirma. Como começar a usar? O passo a passo para se cadastrar no PIX é muito simples, mas é preciso ter cuidado com os golpes e fraudes. Para usar a ferramenta, é necessário ter uma conta corrente, poupança ou uma conta de pagamento pré-paga. É importante alertar que não existe um aplicativo ou site específico do PIX. O cadastro deve ser feito dentro do site ou aplicativo da instituição financeira, como o Internet Banking ou os apps dos bancos tradicionais, por exemplo. Nesses aplicativos, o usuário encontrará um atalho na tela principal ou no menu que levará ao PIX. Apesar de cada banco ter seu próprio aplicativo, a interface da ferramenta é padronizada pelo Banco Central e promete ser simples e fácil de usar. Já na tela do PIX, o usuário deve cadastrar sua chave de segurança. Essa chave servirá como apelido pago. Quem desejar transferir o dinheiro precisará somente dessa chave para identificar a pessoa que vai receber. Cada pessoa pode cadastrar até 5 chaves de segurança. É possível usar o CPF ou CNPJ no caso de empresas, no celular, o e-mail ou códigos aleatórios gerados pelo Banco Central. Caso o usuário opte pelo código aleatório, é preciso guardá-lo porque ele não muda. É importante saber também que cada chave só pode ser cadastrada uma vez. Se o usuário cadastrar o CPF em um banco, por exemplo, só poderá usá-lo para aquele banco. Se quiser cadastrar uma chave de segurança PIX em outra instituição financeira, precisará usar o endereço de e-mail, o número de telefone e uma das chaves aleatórias. É possível também, caso o usuário deseje, cadastrar mais uma chave na mesma instituição financeira, CPF, endereço de e-mail e número de telefone, por exemplo. Por último, o consumidor não é obrigado a fazer esse cadastro em todos os bancos. É possível fazer em somente um, por exemplo, ou até não fazer em nenhum banco. O cadastramento da chave é uma maneira de facilitar as transferências de dinheiro. Hoje a gente sabe que para realizar a matéria é necessário informar os dados da conta, CPF, nome completo, CPJ da empresa e tudo mais. Como o PIX vai ser diferente? Será possível associar as suas contas do Bradesco, ITU, PicPay, Newbank e C6, por exemplo, a esses apelidos? Explica Alexandre Pinto, diretor de inovação e novos negócios da matéria. Ainda de acordo com ele, o cadastramento da chave é opcional, apesar de facilitar o processo. Se o banco do usuário oferecer o PIX, ele já pode receber PIX sem ter cadastrado qualquer chave. Outra coisa importante é que a gente consegue mandar dinheiro e pagar com PIX, mesmo que o recebedor não tenha cadastrado a chave. Por exemplo, a minha mãe não cadastrou a chave, mas eu sei o meu completo, sei as informações dela e consigo também colocar essas informações no app do meu banco e fazer um PIX para ela, mesmo sem um cadastro. Dá um pouco mais de trabalho, mas é possível, afirma Alexandre Pinto. Novo sistema vai poder fazer transferências 24 horas por dia, sem qualquer custo entre contas de pessoas físicas. Cuidado com os golpes. É preciso ter bastante cautela, porém, na hora de fazer o cadastro no PIX. Sabendo das dúvidas que podem aparecer com a nova ferramenta, golpistas têm aproveitado para roubar dados, senhas e cometer frases bancárias. As chaves devem ser cadastradas somente nos aplicativos ou sites dos bancos. Um link em comum recebido vem a mensagem ou e-mail, por exemplo, que pode ser um indício de golpe. Uma das técnicas utilizadas por golpistas é o phishing, o procedimento que pesca as informações do usuário através de uma mensagem ou e-mail que possui um link. Esse link, uma vez acessado, dá ao criminoso acesso às suas informações. Acesse a alerta. Gustavo Fiusa, QDVs, advogado especialista em privacidade de dados e tecnologia. Para ele, é crucial ter a atenção com a forma como os golpistas hajam. Pode ser por meio de mensagens, números aleatórios, e-mails com remetentes que não estejam vinculados a uma entidade financeira ou ligações de falsos canais de atendimento. O consumidor precisa ficar atento para o telemarketing ativo, que liga para os clientes perguntando tais informações. Os criminosos usam o script das instituições financeiras, de modo que o atendimento parece efetivamente ser o do seu banco. Mas, em regra, não é. Os bancos têm usado cada vez menos esse script de atendimento e, ainda que o façam, não costumam pedir dados pessoais, comentou a advogada. O período criminal da Polícia Civil do Estado do Rio, Eduardo Andrade, reconhece que o PIX é uma ferramenta confiável. Mas, ainda assim, é preciso ficar atento, como todo tipo de transação financeira. É bastante seguro, porém, ele perde a conscientização das pessoas, pois até as grandes instituições governamentais nacionais e internacionais às vezes são invadidas. Qualquer produto novo, que seja lançado em um ambiente tecnológico, requer cuidados especiais. O PIX não será diferente, mesmo usando a estrutura do Banco Central. Explica Andrade que é especialista em computação forense, perícia digital e segurança cibernética. Caso o usuário acabe caindo em algum golpe, a primeira ação é conter danos, segundo o advogado Gustavo Quedefez. É preciso entrar em contato com a instituição financeira, o quanto antes, alterar senhas, diminuir a possibilidade do criminoso movimentar valores na conta invadida. Juridicamente, há delegacias especializadas em crimes digitais que podem ser acionadas. Isso ajuda para que o cidadão tenha não só uma alternativa de reaver o que foi eventualmente roubado, mas também servirá para que os direitos desse cidadão sejam resguardados. Como provas podem ser usadas de cópias das mensagens trocadas com o criminoso até o extrato de valores em caso de roubo. Afinal, como usar o PIX? A primeira função importante da nova ferramenta será a transferência entre contas, o mesmo que já ocorre com testes e docs, só que de forma mais simples e prática. Para transferir um dinheiro a alguém é preciso somente da chave PIX do recebedor. A funcionalidade ajuda muito trabalhadores autônomos, microempreendedores por exemplo, que costumam enviar todos os dados de sua conta para receber o seu pagamento. Com o PIX o processo é assim. O trabalhador pode usar seu número de celular como chave PIX de sua conta. A partir daí é só o seu cliente usar esse número que ele provavelmente já terá em seus contatos para pagar o serviço. No aplicativo da instituição financeira, quem paga será inserir a chave e o valor a ser transferido. Antes da transação ocorrer, haverá uma confirmação. Nela aparecem os dados de quem vai receber o dinheiro para a conferência. Depois de confirmado, o pagamento chega a conta do recebedor em poucos segundos. QR Code, praticidade e controle. Uma funcionalidade do novo sistema, porém, promete ser muito valiosa. A geração do QR Code para pagamento. Para quem paga, o processo é bem intuitivo, como explica Alexandre Pinto. Você abre o aplicativo do seu banco, seleciona PIX, lê o QR Code com a câmara do celular e autoriza o pagamento. Para quem recebe e deve gerar o código QR ou QR Code, há algumas informações importantes. A primeira é que existem dois tipos, o estático e o dinâmico. O estático, como o próprio nome indica, não muda. Uma vez gerado, pode ser usado quantas vezes são necessárias. No entanto, é preciso que o pagador ensine manualmente o valor a ser pago. De acordo com o modo central, este tipo serve para recebimentos simples, como é o caso de pessoas físicas, profissionais liberais e micro e pequenas empresas. Já o QR Code dinâmico permite mais funções, como ser uma identificação do recebedor. Ele é gerado a cada transação, já com valor a ser pago. É recomendado para recebedores que demandem funcionalidades para facilitar o processo de reconciliação, integração de sistemas e automatização de processos, como explica o ponto central. Há também o Pix Cobrança, que disponibiliza ainda mais opções para prestadores de serviços, lojistas e fornecedores. Por meio deles, é possível agenciar cobranças de pagamentos e mediar-se em pontos de venda físicos e compras na internet. E também com vencimento, realizadas em data futura, que podem incluir outras informações, como taxa de juros, na verdade, multas, outros acréscimos, descontos e outros abatimentos, semelhante ao boleto, de acordo com o modo central. Uma alternativa é o Copie e Cola, é o Copy Paste. Imagine que você está acessando o site de uma loja online pelo celular e você faz a conta. Seleciona Pagar com Pix. Não faz sentido, o aplicativo já é um QR Code. Então, neste caso, existe um segundo modelo, que você clica em um botão para copiar o código, abre o aplicativo do seu banco, seleciona Pix e cola o código e indica Alexandre Pinto. O Diretor de Inovação e Novos Negócios da Matéria comenta que para o comércio online, os avanços serão muito interessantes. O Pix substituirá o pagamento via boleto, que é uma dor de cabeça para o segmento. O boleto tende a cair em desuso. O consumidor que opta pelo pagamento e boleto pode simplesmente decidir não pagá-lo ou esquecer. A mercadoria fica presa na logística e o logista deixa de vender para outro possível comprador. Além disso, se o boleto é pago, a compensação acontece dias depois também. A emissão do boleto é outro ponto que já custa os que o Pix tende a reduzir. Com isso, o e-commerce deve estimular muito o uso do Pix ou PIN. Além de transferências e pagamentos em lojas online, há também a expectativa de crescimento do uso do Pix para pagar tarifas públicas, como explica Marcelo Cambria, especialista em investimentos e coordenador de pós-graduação da Fundação Escola de Comércio Alvaro Espenteado, da FECAP. Hoje existe acordo entre as instituições públicas, as empresas que promovem serviços de energia, luz e outros. Da mesma forma, terá de haver um convênio para que essas instituições sejam incluídas no Pix, e aí a metodologia seria a mesma. Geração de mensagens instantâneas de pagamento desses tributos e tarifas. O primeiro acordo já foi feito e anunciado pelo Banco Central, uma cooperação técnica com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Dessa forma, o pagamento das faturas de energia elétrica poderá ser feito através do Pix. Ainda não há previsão para o pagamento de impostos com a nova ferramenta, mas a população poderá usar o Pix para o pagamento das guias de recolhimento da União, GRU. É esse o sistema usado para devolver os valores recebidos indevidamente pelo auxílio emergencial, pagar a taxa de emissão do passaporte, multas da Polícia Federal e do Serviço Militar e inscrições em vestibulares, por exemplo. Tarifas do Pix. De acordo com o Banco Central, pessoas físicas são isentas de tarifas, na maioria dos casos, como para fazer compras, enviar e receber dinheiro em transferências. Para receber pagamento de compras, porém, o cidadão pode ser tarifado. É exemplo de venda de pessoas físicas. No caso de empresas, as instituições financeiras podem cobrar tarifas tanto para envio quanto para recebimento. A expectativa, porém, é que ainda assim seja mais barato, que transações via TEDs, DOCs ou cartões de crédito. O Banco Central explica também que, no caso de pessoas físicas, incluindo empresários individuais e MEIs, os seguintes critérios configuram a atividade comercial e, portanto, podem ser tarifas, dependendo da instituição financeira. Recebimento de recurso por QR Code dinâmico. Recebimento de mais de 30 transações com Pix no mês por conta. Neste caso, a tarifa pode ser praticada a partir da 31ª transação. Recebimento de transação em que o pagador é uma empresa que inicia a transação pelo Pix cobrança. Não há muitas informações sobre tarifas. É fato que, com isso, os bancos entendem aumentar o número de transações. Por isso, no primeiro momento, as tarifas parecem ser mais baratas. Há uma expectativa de um volume maior, mas não há uma tabela e tarifação ainda muito clara sendo praticada e divulgada, afirma Marcelo Cambria. Sucesso no período de testes. Antes de ser lançado a toda a população, o Pix passou por um período de testes do dia 3 de novembro para um grupo de pessoas selecionadas pelas instituições financeiras ou de pagamentos. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, FEBRAPAN, o sistema se mostrou eficiente. Foram feitas 826 mil transações, totalizando cerca de 325 milhões de reais. Estivemos em constante processo de preparação. Juntamente com o Banco Central e os bancos estão bem preparados para dar vazão ao início das transações do Pix, bem como para corrigir eventuais problemas contuais que possam ocorrer. O que é natural em qualquer grande processo de inovação tecnológica. Afirma Isaac Sidney, presidente da FEBRAPAN. Para o diretor de inovação e novos negócios da matéria, o Pix também passou nos testes. Foram bem sucedidos, tanto com pessoa física quanto com nossos clientes também, na associação das chaves fazendo transferências. Foram resultado positivo. A partir de agora o desafio é maior. Obviamente, porque antes eram só 5% das pessoas realizando transações em horários específicos. Agora tem um volume muito maior. Mas claro que não é algo que vai explodir no primeiro dia. E o aumento será gradual. Dentro das nossas expectativas e das expectativas do mercado, a coisa funcionou muito bem. Finalizou Alexandre Pinto. Carro pega fogo na linha vermelha. Veículo parou na lateral da pista e as chamas chegaram a atingir os barracos próximos à via. Um carro pegou fogo na linha vermelha, na manhã desta segunda-feira. Um incêndio na altura da Ponte do Saber, sentido centro e de acordo com o Centro de Operações, COR, o fluxo da via está em apenas uma faixa. O veículo parou na pista lateral e as chamas passaram para as placas de isolamento e de lá para os barracos que ficam próximos da via. O corpo de bombeiros foi acionado e as equipes chegaram ao local às 6h35 da manhã. Até o momento, não há informações diferentes. O desvio está sendo feito pela linha amarela e o trânsito segue lento da saída do Galeão até o Fundão. Às 7h16 da manhã, o Centro de Operações informou que a via foi liberada e as retenções continuam da rodovia Washington Luiz até o Galeão e do Fundão até o Caju. Roger Waters, da banda Pink Floyd, pede voto para a viúva de Marielle Franco falando em português. Imagens mostram o líder do Pink Floyd como cabo eleitoral de Mônica Benício. Há poucos dias das eleições municipais, Roger Waters divulgou um vídeo em que aparece pedindo votos para Mônica Benício, viúva de Marielle Franco. Retire o Brasil dos assassinos e bandidos dos municianos e devolvam-no ao povo. Dizem português o ex-baixista e líder do Pink Floyd no material divulgado nesta sexta-feira nas redes sociais de Benício. Vote, vote, vote e lembre-se, nós estamos com você. Mônica concorreu a vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL, mesmo partido que elegeu Marielle para a Câmara Municipal em 2016. Sociólogo e ativista de direitos humanos, a ex-veeadora foi assassinada aos 38 anos de idade, em uma emboscada no centro da capital fluminense no dia 14 de março de 2018. Que emoção! O Roger Waters, fundador do Pink Floyd, gravou um depoimento emocionante, pedindo para que no domingo os brasileiros retiquem o país dos assassinos e o devolvam ao povo, comemora a candidata. Esta não é a primeira vez que o líder do Pink Floyd se manifesta sobre a política brasileira. Em maio, o Waters participou de uma live com Marina Silva e com os ex-presidentes Luiz Inácio Luanda Silva e Fernando Henrique Cardoso, além de outras lideranças políticas. Ele também tem criticado publicamente Jair Bolsonaro desde antes das eleições presidenciais. Em 2018, durante a sua última turnê no Brasil, o músculo inclui o nome do presidente, uma lista de pessoas que o considera neofascistas e que é exibida nos palcos ao lado da mensagem. Ele não. Ele não. Em 2018, André Luiz Inácio Luiz Inácio Luiz Inácio Luiz Inácio Luiz Inácio Tso Muito bem, antes da notícia dos esportes, você pode conferir as minhas redes sociais aqui, onde estou apontando o dedo, você pode conferir as minhas redes sociais pelo Instagram, pelo Twitter, pelo TikTak ou então pelo Facebook, tá bom? Hamilton vence seu sétimo título mundial de Fórmula 1 e igual a marca de Schumacher, o título é conquistado com 3 corridas de antecedência. Lewis Hamilton fez história mais uma vez, o britânico da Mercedes venceu o GP da Turquia neste domingo com uma exibição fantástica e se sagrou apta campeão da Fórmula 1. Recordista em números de vitórias, ele se igualou o Mihaly Schumacher em títulos na categoria. O mexicano ser europeu da Racing Point terminou em segundo e o alemão Sebastian Vettel da Ferrari e completou o pódio. Hamilton foi absolutamente dominante em 2020. Chegou a incrível marca de 94 vitórias na carreira em 264 provas e foi campeão antecipadamente mais uma vez. O agora épica campeão mundial triunfou em 10 das 4 corridas das temporadas até aqui e reforçou a cada prova que já está entre os maiores da história. Ele soma 307 pontos na classificação e já não pode ser alcançado por seu companheiro Valtteri Bottas, que decepcionou durante o Prêmio Turco e terminou fora das zonas de pontuação em 14º. O finlandês teve uma péssima atuação e rodou várias vezes. Agora corre o risco de perder o vice para Max Verstappen. É muito importante que as crianças vejam isso. Não acreditem quando disserem que vocês não podem fazer algo. Sonhem com o impossível. Trabalhem por isso. Persigam. Nunca desistam, reforçou Remington, que superou o preconceito e outras adversidades para se tornar um dos maiores triunfos do esporte mundial. Após a corrida, o britânico julgou muito e se emocionou. Neste domingo, o piloto da Mercedes largou em sexto, depois de uma performance ruim no treino classificatório na pista de gelo em Istambul, molhada pela chuva e com pouca aderência em razão do recapiamento tarde. Não foi uma exibição brilhante, tanto que Remington chegou a errar e cair para a sétima no começo da corrida. No entanto, com pneus intermediários, com inteligência, paciência e talento, o piloto da Mercedes conseguiu se adaptar ao circuito e contou com as paradas dos adversários para trocar os pneus. Com arrojo, o talento de sempre foi ganhando posições quando o asfalto começou a secar, até ultrapassar o mexicão de Sergio Perez, da Racing Point, na 37ª volta para assumir a liderança e de lá não sair mais. Destruidor de recordes, o britânico chegou ao sétimo título com naturalidade, assim como no ano passado, sobrou em relação aos rivais. Mostrou que saiu em outro patamar já há algum tempo e impôs uma verdadeira dinastia na F1 com sete conquistas, sendo quatro consecutivos. Desde 2007, ano de sua estreia na categoria I, em 2008, quando levantou seu primeiro troféu, o piloto evoluiu muito e se consolidou também como um ídolo fora das pistas, com postura marcante contra o racismo e a favor dos direitos humanos e de causas sociais. Em um ano marcado pelo movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, e pela intensa discussão sobre ações afirmativas, Hamilton teve um papel bastante relevante ao levar à preocupação com o racismo, a principal categoria mundial do automobilismo. Mesmo com ameaças de represálias, o único piloto negro da história da F1 não se intimidou e afirmou sua postura antirracista, tornando-se referência ao movimento. O britânico teve atitudes públicas nos últimos meses e que causaram reações controversas na F1. Em julho, ele tentou organizar um protesto coletivo para que os vinte piloto se ajoelhassem antes da prova. Seis não aderiram. Depois, Hamilton subiu ao pós do grande prêmio da Itália, com uma camiseta em que cobrava prisões policiais responsáveis pela morte da jovem americana, Bruna Taylor. Logo depois, a Federação Internacional de Automobilismo, FIA, proibiu o uso de outros vestimentos no pódio, além do macacão. O super campeão também reiterou que continuaria protestando contra a discriminação racial e outros preconceitos. E assim o fez. Na tumultuada à prova da Turquia, com várias alternanças de posições, destaque também para Racing Point, com o segundo lugar do mexicano ser europeu, que chegou a liderar. Foi a primeira vez dele entre os três primeiros. A Ferrari, enfim, teve uma boa exibição e colocou seus pilotos em terceiro e quarto lugares. Charles Leclerc ficou muito perto de subir ao pódio, mas errou ao tentar passar ao mexicano. Perdeu o posto para Sebastian Vettel e finalizou em quarto. O terceiro lugar foi um prêmio para o alemão tetracampeão, que subiu ao pódio pela primeira vez na temporada e se recuperou das péssimas corridas da sexta-feira. O espanhol Carlos Sainz Jr., da McLaren, cruzou a linha de chegada em quinto, à frente dos dois carros da Red Bull, com o holandês Max Verstappen em sexto e o tailandês Alexander Albon em sétimo. O jovem britânico Landon Norris terminou na oitava posição, enquanto que o canadense Lance Stroll, da Racing Point, que havia feito a polo, não conseguiu se manter entre os primeiros. Foi o nome colocado. O australiano Daniel Ricciardo, da Renault, fechou o top 10. Restam apenas mais três etapas para o fim da temporada de 2020 da Fórmula 1, que se encerrará no dia 13 de dezembro. A próxima corrida será o grande prêmio do Bahrein, daqui a duas semanas. Confira a classificação do grande prêmio da Turquia. Em primeiro, Lewis Hamilton, da GBR Mercedes, em uma hora, quer dizer, 42 minutos, 39 segundos, 313 milésimos. Em segundo, o Serio Pérez, ah, perdão. Em primeiro, Lewis Hamilton, da Grã-Bretanha, correndo pela Mercedes, em uma hora, desculpa, 42 minutos, 39 segundos, 313 milésimos. Em segundo, o mexicano, o Serio Pérez, da Racing Point, a 31 segundos, 633 milésimos. Em terceiro, o Alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, a 31 segundos, 960 milésimos. Em quarto, Charles Leclerc, francês, da Ferrari, a 33 segundos, 858 milésimos. Em quinto, o Carlos Sainz Jr., da McLaren, a 34 segundos, 363 milésimos. Nossa, é milésimos, desculpa, 363 milésimos. Em sexto, o Max Verstappen, holandês, da Red Bull, a 44 segundos, 873 milésimos. Em sétimo, o Alexander Albon, da Tailândia, da Red Bull, a 46 segundos, 484 milésimos. Em oitavo, o Lando Norris, que é da Grã-Bretanha, correndo pela McLaren, a 61 segundos, 259 milésimos. Em nono, o canadense Lance Schwab, da Racing Point, a 72 segundos, 353 milésimos. Em décimo, o Daniel Richardo, australiano, da Renault, a 95 segundos, 460 milésimos. Em décimo primeiro, Esteban Ocon, francês, da Renault, a uma volta. Em décimo segundo, Daniel Kivet, o russo, que corre pela Alfa Tauri, a uma volta. Em décimo terceiro, o francês Pierre Gasly, da Alfa Tauri, a uma volta. Em décimo quarto, Valtteri Bottas, da Finlândia, correndo pela Mercedes, a uma volta. Em décimo quinto, Kimi Raikkonen, finlandês, que corre pela Alfa Romeo, a uma volta. Em décimo sexto, o inglês, o britânico, George Russell, da Williams, a uma volta. Abandonar a prova. Kevin Magnussen, o dinamarquês, Kevin Magnussen, da Haas. Romain Grosjean, francês Romain Grosjean, da Haas. O canadense Nicolas Latifi, da Williams. O italiano Antonio Giovinazzi, pela Alfa Romeo. E o Antonio Giovinazzi, é. Levenciano, entende como favorável ao movimento do STJ, se declara presidente do Vasco. No entanto, Jorge Salgado venceu as eleições online. O candidato mais votado na eleição do Vasco, no sábado passado, dia 7 de novembro, Luiz Roberto Levenciano, se pronunciou após o movimento superior do Tribunal de Justiça, STJ, na noite deste sábado. De acordo com o entendimento dele, o Adidamus, um dos advogados de defesa, pela certificação que devolve o caso para o Tribunal de Justiça, TJRJ, a suspensão do pleito do dia 7 foi ilegal. E o resultado daquela votação é que vale com o Leven, novo presidente do clube. Obrigado aos milhões de vascaínos que entenderam que dignidade e honra são valores inegociáveis. STJ retrata sua própria decisão e decisão do TJRJ com eleições do dia 7 de novembro, na forma do estatuto do clube, voltam a valer na sua integridade. Deu Vasco, escreveu Leven em sua conta pessoal no Twitter. Na mesma linha, o Adidamus, em contato com o Lança, analisa o que ocorreu na sede do Calabouço e online neste sábado, dia 14 de novembro, não teve efeito. A movimentação do STJ se deu poucos minutos após o fim da votação e está no site do órgão, mas nem a chapa de Leven nem a de Jorge Salgado tiveram acesso. Ele reestabeleceu a grava regimental contra a decisão do plantão de sábado, que mandou suspender aquela eleição. Então ele reestabeleceu a decisão do TJRJ, que mandou realizar as eleições. Neste sentido, posso dizer que o presidente do eleito do Vasco é Luiz Roberto Levenciano, afirmou o Adid ao Lança e emendou. Hoje não vale nada. Eu estou compendo o candidato que acha que é candidato. É o popular Água no Chope, avaliou. Na noite da sexta-feira da semana passada, a liminar antes obtida pelo presidente da Assembleia Geral do Vasco, Valéz Moussa, foi derrubada. Com o pedido de adiamento anulado, a eleição ocorreu no último dia 7, em São Januário. Apesar da celebração de Leven da defesa, nem eles nem a chapa, mas Vasco tem acesso ainda à decisão. Tiago Galhardo, revela show de emoção após convocação para a seleção. Realização de um sonho. Atacante foi chamado após lesão muscular de pelo. Tiago Galhardo foi convocado para a seleção brasileira, após a CBF confirmar a lesão de pelo. Atacante do Flamengo. O jogador do Internacional, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, revelou em entrevista o momento em que soube que teria sido chamado para se integrar ao elenco brasileiro. O Rodrigo Caetano, executivo de futebol brincar de Porto Alegre, chegou do nada e falou, vai para a seleção brasileira, o Juninho Paulista quer falar com você. E peguei o telefone e ele comunicou que iria me buscar. O avião já estava pronto para decolar, para sair, mas teve de abrir tudo. Nisso que anunciaram, todo mundo começou a bater palmas, disse. Vivendo o melhor momento de sua carreira, Galhardo revelou que não conseguiu segurar o show, sabia a notícia. Foi uma emoção muito grande, não tem muito o que falar. Na hora eu comecei a chorar, comecei a pensar na minha família. Na hora que eu saí dali até pegar a van, falar com os familiares e com os amigos, é uma loucura. É a realização de sonhos. Não jogamos bola para viver isso. Ou melhor, pelo contrário, nós jogamos bola para viver isso. Poder estar representando 220 milhões de pessoas, é uma honra muito grande para mim, contou. Rogério Senni revela papo com o Hugo Souza e confirma a titularidade de Diego Alves contra o São Paulo. O jovem goleiro falhou na última quarta-feira. A estreia de Rogério Senni pelo Flamengo na última quarta-feira ficou marcada por uma falha de Hugo Souza, na qual gerou o segundo gol de São Paulo na vitória por 2 a 1 do Clube Paulista pela Copa do Brasil. O goleiro que veio do banco, após Diego Alves deixar o Gramasso e queixando de câimbras, tentou triblar o atacante de São Paulo na sua área, mas acabou perdendo a bola. Senni, que era goleiro em seus tempos de jogador, pediu objetividade a uma conversa com o jovem atleta e garantiu a titularidade de Diego Alves na próxima quarta, quando o Hugo Negro em cara novamente tricolor pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Eu conversei bastante com ele. O Diego Alves teve câimbras muito forte nas duas pernas. Ficou de fato isso. Conversei com o Hugo, que tínhamos de ser mais objetivos. Ele melhorou neste quesito. Teve um recuo parecido, que ele dominou e saiu jogando rápido. Ele tem muito potencial, é um menino bom. Mas na quarta, é o Diego que sai jogando. Com licença que eu vou tomar um pouco d'água, só um momento. Estivemos tão perto que Neymar acreditou que viesse. Ele exigiu todo o Barcelona. Javier Bordas revela o desenrolar das negociações. Javier Bordas, ex-diretor do Barcelona, é responsável pelo intermédio das negociações para contratar Neymar em 2019. Afirmou que o jogador ficou perto de fechar com o clube catalão. Tentamos de todas as formas possíveis. Estivemos muito perto de fechar o contrato. Conseguimos que Paris Saint-Germain fizesse uma oferta, quando nunca havia aceitado nada por Verratti, Marquinhos ou Thiago Silva. Não é um clube vendetor. E estivemos muito perto que Neymar acreditou que eu viesse. Ou melhor, que eu viesse não. Que viesse. E eu também, disse ele ao site Mundo Deportivo. Houve uma diferença de dinheiro estabelecida pelo pai de Neymar, mas os clubes não concordaram na hora de fechar a operação. Acho que Messi ainda sente que poderia tê-lo trazido, mas que não aconteceu. Ainda de acordo com Bordas, havia um limite financeiro para a volta de Neymar. Alguns jogadores propuseram postergar parte do salário para que Neymar pudesse voltar, disse. Jogadores como Neymar não existem. Ele errou quando quis ir embora. Tentamos convencê-lo. Depois de um tempo, ele veio e disse que sua casa era o Barça e que queria voltar. Os processos judiciais teriam sido anulados. Bordas explicou também que nunca foi preocupação de Neymar ser ofuscado por Messi. Ele me explicou e não me disse isso. E não acho que foi por causa disso. Ele quer ser o número 1 e sabe que quando Messi deixar de ser, ele o será. Mas ele estava disposto a ser o número 1 junto. Almece, declarou. Eber Bessa deve receber chance como titular no Botafogo. Jogador pode ser novidade contra o Red Bull Barantino. Eber Bessa pode ser novidade no time do Botafogo para a partida desta segunda contra o Red Bull Barantino no estádio Newton Santos. Segundo o Fogão Net, o jogador treinou como titular ao longo da semana e tem chance de começar o jogo. Bessa chegou ao Botafogo vindo do futebol português no início de outubro. Ele entrou em algumas partidas, mas não conseguiu ter sequência por ter contraído a Covid de 19. Caso inicie o jogo, será a sua primeira partida como titular com a camisa ao primeiro. A partida desta segunda será a primeira daia Ramon Dias no Botafogo. Como o treinador passou por uma cirurgia, a equipe será comandada por seu filho, Miliano Dias. Dúvidas para a quarta. Tiago Maia, Pedro e Gabigol iniciam o tratamento no Flamengo. O rubro negro enfrentaram o São Paulo pela Copa do Brasil. O Flamengo informou no início da tarde deste domingo que Tiago Maia, Pedro e Gabigol estiveram no CT Ninho do Ubu e já iniciaram o tratamento. O trio é dúvida para enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira no Monobí. Os atletas Gabigol, que é o Gabriel Barbosa, Tiago Maia e Pedro se apresentaram neste domingo, dia 15 de novembro, no CT e iniciaram o tratamento. Hashtag CRF Pedro foi cortado da seleção brasileira após sentir uma lesão muscular na coxa durante treinamento no último sábado. Já Gabigol e Tiago Maia se lesionaram no empate por 1x1 com o Atlético Goianiense Macanã. O Camisa 9 sentiu dois na posterior da costa direita, enquanto o volante sofreu uma entorce no joelho direito. No confronto contra o São Paulo, o Flamengo tenta a primeira vitória sob o comando de Ojaicen. Até o momento, o treinador obteve apenas uma derrota e um empate. Javier Masquerano, ex-Barcelona, em Seleção Argentina, anunciou a aposentadoria aos 36 anos. Jorador de Estudiantes, comunicou sua decisão neste domingo. O volante zagueiro Javier Masquerano, que teve passagem marcantes por Corinthians, Barcelona e Seleção Argentina, anunciou neste domingo aos 36 anos que irá se aposentar. O comunicado foi feito após a derrota do seu atual clube, Estudiantes, para o Arrentinos Juniors, por 1x0. Quero anunciar que hoje, quer dizer, naquele momento, estou me aposentando do futebol profissionalmente. Quero agradecer a este clube, Estudiantes de La Plata, que me deu a oportunidade de terminar minha carreira na Argentina, disse o jogador em rápido pronunciamento. Masquerano defendeu o Barcelona por oito anos, de 2010 a 2018. Foram 334 jogos com a camisa do Clube Catalão, com apenas um gol marcado e diversos títulos conquistados. Entre eles, duas ligas dos campeões. Também marcou época na Seleção Argentina, onde disputou 147 partidas. Esteve em quatro Copas do Mundo. Entre elas, a do Brasil, quando a equipe chegou à final contra a Alemanha. E foi vice-campeã. Quando o Gersi, jogador alemão, marcou o único gol da partida na prorrogação. Gersi da Alemanha. Inclusive, ele jogou no Corinthians. Aqui no Brasil, viu? Para quem não sabe. Bom, mais um copo d'água. E que hidratar-se faz bem, viu? Luto. Ex-técnico da Seleção Brasileira, sub-20, morre após parada cardíaca. Atualmente, dirigiu o time B do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Morreu na tarde deste domingo, aos 55 anos, na Arábia Saudita. Carlos Amadeu, treinador que já comandou as Seleções Brasileiras, sub-17 e sub-20. Segundo as primeiras informações, ele sofreu uma parada cardíaca. Amadeu era natural salvador, já teve passagem por Vitória da Bahia e Bahia. Ele chegou às Seleções de Base em 2015 e foi desligado no último ano. Atualmente, Amadeu comandava o Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelo que confirmou o falecimento. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Era Dias, Botafogo terá reforço e novidades contra o Red Bull Barantino. Além da volta de Cavalier, Ronda e Pibraú, Glorioso relaciona Marcinho e Cezinha. Como promessa é dívida, o torcedor do Botafogo terá a chance de avaliar a mudança de postura e da atitude anunciada pelo técnico Ramon Dias a partir do confronto com o Red Bull Barantino. Nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, no Newton Santos. Na ausência do pai, que se recupera de uma cirurgia na Argentina, Emiliano Arias, seu auxiliar, conta com os reforços de o Cavalier, Ronda e Pibraú. No treino deste domingo, Emiliano fez os últimos ajustes, visando a fuga das zonas de abaixamento. Além de Cavalier, livre dos sintomas no Churana Baez, Ronda e Pibraú recuperaram os problemas musculares. O Glorioso ainda terá a disposição, o volante de Renteria e o atacante Juan. Duas novidades no banco chamaram a atenção, Marcinho e Cezinha. Recuperado de uma grave cirurgia no direito, Marcinho poderá fazer o primeiro jogo em 2020. O operado de janeiro, ele teve de fazer uma nova internação em setembro, mas procurou médicos, fato que jogou desgaste com a diretoria e dificultou ainda mais a negociação pela renovação. Com o contrato até o fim de dezembro, o lateral direito, sondado pelo Corinthians, não deve seguir no clube em 2021, mas pode ser útil na batalha contra o fantasma a série dele. Contratado ao esporte, Cezinha, sonho antigo da diretoria, chega como opção para o carente setor de criação. Destaque na conquista da Copinha de 2020, o camisa 10 e capitão do título, o Colorado, também foi relacionado e pode esterar. Ex-Vitória Setúbal de Portugal, o apoiador Heber Bessa foi testado e tem chance de receber a primeira chance como titular. Com uma lesão muscular, Kelvin está vetado. Juan, Calu e Babi disputam a vaga. Ficha técnica. Botafogo vs. Red Bull Barandino. Local, estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Árbitro, Rodolfo Toschi Marques, da FIFA do Paraná. Botafogo. Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benvenuto, Canui e Victor Luiz. Zé Welleson, Caio Alexandre e Ronda. Bruno Nazário, Heber Bessa e Matheus Babi. Técnico, Emiliano Dias. Que é o filho do Ramon Dias. Ele comanda no lugar do técnico. Que é o pai dele. Red Bull Barandino. Cleiton, Aderlan, Leortis, Liger e o Everson. Que ou pode ser o Everson ou o Luan Cândido. Raul, Heiler, ou pode ser o Heiler ou pode ser o Mateus Jesus e Claudinho. Arthur, Coejo ou para ser o Barato e Itaú. Vamos consultar o técnico do Red Bull Barandino. É o Thiago Escuro, técnico do Red Bull Barandino. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, vamos à notícia do Flamengo. Muito bem, muito bem, muito bem. Após tropeço contra o Atlético Goianiense, Rogério Senne destaca a vontade de vencer o Flamengo. O treinador ainda não venceu sob o comando do Flamengo. A primeira vitória de Rogério Senne no comando do Flamengo não veio neste sábado. O time empatou por 1 a 1 com o Atlético Goianiense. Tampouco a equipe apresentou um bom futebol na Cana em jogo pelo Brasileiro. Assim, coube ao treinador destacar a entrega, o comprometimento e a vontade de vencer de seus comandados. Além de explicar as opções feitas da partida. Acho que de positivo fica a luta e a entrega de todos. Sabemos os problemas que temos com lesões e convocações. Thiago Maia e Gabriel saíram com dúvidas. Em nenhum momento deixamos de tentar. Deixamos o time ofensivo com as peças que temos. A entrega, o comprometimento e vontade que eles têm de vencer é impressionante. Afirmou Rogério Senne que ainda cumpriu na torre. A necessidade de buscar o gol quando recuei o Arão e o Tchê e o Léo Pereira. No segundo tempo, o time de Thiago Gustavo Henrique, pois já tinha cartão e ficaria exposto. Explicou Senne em referência a duas das mudanças feitas na partida. Confia outras respostas do técnico Agéio Senne do Flamengo. Hugo Souza de volta ao time titular. Eu conversei bastante com ele. O Diego Alves teve câmara muito forte nas duas pernas. Ficou de falar por isso. Conversei com o Hugo que tínhamos de ser mais objetivos. Ele melhorou neste quesito. Teve um recuo parecido que ele dominou e saiu jogando rápido. Ele tem muito potencial. É um menino bom. Mas na quarta é o Diego que sai jogando. Condição física de Dere Rascareta. Eu acho que independente de ele ter condições ou não, vamos tentar ao máximo colocá-lo em campo na quarta. Para colocar pela beirada como eu gosto, ele não vai ter condição física neste momento. Vamos ter que achar uma solução. E uma solução que ele possa nos ajudar. O elenco tem caras ótimas de se trabalhar. Mas está fisicamente bastante cansado e com bastantes lesões de desfalto, o que dificulta. Saída e lesão de Thiago Maia. Thiago Maia teve um choque. Não sei o que houve, eu estava distante. Ele tentou jogar mais um pouco. No primeiro sinal que ele deu que queria ser trocado, chamamos um Michael. Muito bem. Após outubro invicto, o Fluminense não resiste ao Palmeiras e perde a segunda em novembro. Fred sentiu um incômodo no tornozelo direito, no aquecimento, e foi detado a poucos minutos de a bola ao lar. Após ostentar uma invencibilidade de oito jogos no Brasileiro em outubro, com cinco vitórias e três impasses, o Fluminense já acumulou a segunda derrota em novembro. Com dois gols de Rafael Veiga, o Palmeiras com dois desfalques, chegou à oitava vitória seguida e tomou o quinto lugar do Tricolor, agora oitavo colocado com 32 pontos. A missão tricolor em solo paulista e sintético no Allianz Parque já não é das mais simples, diante de um embalado palmeiras, defendendo uma sequência e sete vitórias consecutivas, considerando o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. O trabalho de Odair Helman ficou mais difícil, com a perda de Fred a poucos minutos no início do jogo. O atacante sentiu-me como um tornozeiro direito durante o aquecimento. O vetado deu lugar a Felipe Carlos. Com a volta de Nenê, ativou o Fluminense no ano com 19 gols, foi um alento para o torcedor. No jogo morno, o Camila 77 tentou ditar o ritmo dos caiocas, mas faltou velocidade, não apenas para o meio atacante, mas para toda a equipe. Do outro lado, Gustavo Scarpa, em nova função, respondeu sempre com um perigo pela esquerda. Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras, ou melhor, ex-jogador do Fluminense, atualmente de jogador do Palmeiras. Com dificuldade para acelerar a saída de bola, o Tricolor apostou na bola parada de Nenê e chegou a abrir o placar com o Lucas Claro de cabeça. Após cinco minutos de paralisação para a análise da jogada, o VAR confirmou o impedimento em ano logo. Morno, o jogo se aproximava do fim, quando Muriel apareceu e garantiu 0x0 com boa defesa nas finalizações de William e Scarpa. O Fluminense mal teve tempo de respirar na volta do intervalo. Com um posicionamento mais avançado, o técnico Abel Ferreira empurrou o Verdão para a frente e, na bomba de Lucas Lima, o VAR confirmou o pênalti no desvio de Wellington Silva com a mão. Preciso na cobrança, Rafael Veiga abriu o placar aos seis. A acuado, o Fluminense aceitou a pressão e viu Veiga aos 12 a aumentar a vantagem nos ondas da casa depois de uma cochilada coletiva da defesa. No minuto seguinte, Helman sacou o Wellington Silva para a entrada de Luiz Fernando com dois gols de desvantagem no placar. Sem alternativa, Helman foi para o tudo ou nada. Sacou Nenê e Michel Araújo para a entrada de Marcos Paulo e Marcos e Caio Paulista. A pressão funcionou, mas não o suficiente para superar a dupla de zaga, reserva do Palmeiras. Local, Allianz Parque. Árbitro Leandro Pedro Voalem, do Rio Grande do Sul. Gols no segundo tempo de Rafael Veiga aos seis e aos doze minutos. Cartões Amarelos Emerson Sanzo e Zé Rafael do Palmeiras Michel Araújo e Wellington Silva do Fluminense As escalações Palmeiras Jailson Marcos Rocha, Emerson Sanz, Renan e Gustavo Scarpa Patrick de Paula, Zé Rafael, que foi substituído por Ramiz e Rafael Veiga Lucas Lima, substituído pelo Mike e Gabriel Verão E William, substituído pelo governo Lopes Técnico, Abel Ferreira Fluminense Moel, Igor Julião, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos Dodi, Hudson e Nenê, substituído por Caio Paulista Michel Araújo, substituído por Marcos Paulo Wellington Silva, substituído por Luiz Fernando E Filipe Cardoso, substituído por Luca Técnico, Odair Helman Muito bem Muito bem, muito bem Muito bem Ah, vamos lá Atuações Cano, desencanta Andrei, dita ritmo e defesa segura a pressão Com a atuação segura, Vasco encerra jejum de dois meses e deixa boa impressão no Recife Fernando Miguel, ligado Respondeu à altura nas poucas vezes que foi exigido Nota 6,5 Werley Se mostrou à vontade no esquema contra o zagueiro Saiu machucado no segundo tempo Nota 6,5 Jackson Extrante do dia Fez o simples e não comprometeu Nota 5,5 Marcelo Alves Mais centralizado Esbanjou segurança na nova função Explorando bem a força física e a altura nos momentos de pressão no esporte Nota 7,5 Ricardo Graça Único zagueiro titular em campo Deu conta do recado na ausência de Castanho e Miranda Nota 6,5 Leo Matos Aproveitou bem a liberdade do novo esquema e foi boa opção de ataque, principalmente no primeiro tempo Nota 6,5 Vinícius Embora mais agudo, pouco criou aberto pela direita Nota 5 Leonardo Hill Com bom poder de marcação e qualidade na saída de bola, é peça-chave na evolução do Vasco Numa subida, descolou o cruzamento para o primeiro gol de Cano Nota 6,5 Andrei Está reencontrando bom futebol no início do Brasileiro Com boa movimentação e passos precisos, fez o jogo correr com inteligência Nota 7 Martin Benítez Um pouco abaixo do rendimento esperado, ficou preso à marcação e não encontrou prestes para encaixar seus passos Nota 5,5 Tiago Pikachu Ou melhor, Iago Pikachu Com a liberdade apareceu na frente, mas faltou precisão Nota 5 Neto Borges Mais contido do que Leo Matos, apareceu bem na frente e acertou o cruzamento para o segundo gol de Herman Cano Nota 6,5 Tales Magno, ainda longe do futebol de 2019, pouco ameaçou, mas não deixou de correr e brigar pela bola Nota 6 Gustavo Torres, a procura do melhor entrosamento, ainda não mostrou seu potencial Nota 5 Herman Cano, o dono da bola, com dois gols de oportunismo, voltou a marcar depois de dois meses e comandou a vitória no Recife, sendo que o segundo gol quase que não acontece, porque inicialmente foi marcado no impedimento, mas com a ajuda do VAR o gol foi validado Tiago Reis, levou um cartão a mael e pouco acrescentou Nota 5 Técnico, o português, Ricardo Sapinto É, Ricardo Sapinto, aproveitou bem a semana livre para treinar Mas organizado e seguro, mesmo quando sofreu pressão, o Vasco mostrou eficiência, quando teve a chance de marcar com atuação destacada, com atuações destacadas de Andrei e Herman Cano Nota 7,5 Neymar e Gabili tem relacionamento aberto a oito meses de jornal Informação é de que o jogador e a cantora se encontraram escondido durante a Panda Emiya O romance de Neymar com a cantora Caioca Gabili, revelado pela coluna do Jornal Extra Começou no início da Panda Emiya, há cerca de oito meses e pelo Instagram, após o jogador mandar aquele oi sumida pelo direct da rede social dela Os dois se encontram algumas vezes durante as 40 antenas, tudo no maior sigilo Até que deram indícios de que são próximos, quando Gabili divulgou um vídeo no Instagram no dia 31 de julho, em que o craque PSG aparece cantando um cristo de um funk antigo e parabenizando pelo novo projeto O affair evoluiu, até que o craque a convidou para passar um mês com ele em Paris Gabili foi e inicialmente ficou hospedado em um hotel, sozinha, recebendo visitas de Ney que ficava com ela apenas algumas horinhas Na ocasião a cantora reclamou que estava se sentindo solitária e pediu para levar três amigas para lhe fazer companhia Ney atendeu ao pedido e todas ficaram hospedadas na mansão dele na capital francesa Até que o atleta e Gabili voltaram juntos para o Brasil no início da semana Os dois seguem o romance, o jogador já até apresentou a cantora, a família e amigos, mas combinou com Gabili de ter um relacionamento aberto sem compromisso sério ou cobranças Na coluna da Fábio Livia de um dia, Luiz Ambiel revela que já teve um caso com Edmundo e foi cantada por Neymar Ex-Pioa ainda conta que exinocou Fábio Assunção Luiz Ambiel continua colhendo os outros de sua participação em a fazenda Em uma entrevista para Matheus Mazafer, a Ex-Pioa revelou ter tido um caso com o ex-jogador e atual comentarista Edmundo Eu nunca falei isso antes, ele era muito gato e continua bonito Mas isso foi há muitos anos, e é um menino nervoso porque começa no dedo do pé Contou, deixando o apresentador curioso, querendo saber mais sobre os finalmentos da fé Loucura, completou Luiz Assunção, sem se aprofundar muito na questão A ex-banheira do Gugu também assumiu uma paquera com Neymar Eu estava gravando na Gazeta, e ele também Neymar me abraçou, e até me deu cantadinha, mas na época ele era muito garoto Foi quando saíram aquelas brincadeiras do jogador cai-cai Ele me deu um abraço e falou umas coisinhas no meu ouvido e mandei Você não aguenta não, se eu te der um tranco eu te quebro no meio Tudo é brincadeira, mas não dava né Hoje, ele está fortinho? Perguntou no quadro Passo, pego e penso Então pego, completou ao saber que o jogador está com o físico melhor Luiz também confessou ter esnobado o ator Fábio Assunção Eu era repórter da Gazeta e fui cumprir o evento Fábio Assunção estava lá, e eu achei show de bola Conversamos, trocamos telefone, e aí ele me ligou Já queria me encontrar em um hotel Ah não, sexo de cara? A gente nem podia sair para jantar, criar um clima antes Não gosto de transar a primeira vez Nunca transei, comigo não rola Ex-BBBs Bianca, Marcela Magoa, Mari Gonzalez, Eve e Fly Posam de lingerie vermelha Reencontra aconteceu neste domingo Muito gata, diga-se de passagem As ex-BBBs Bianca Andrade, Marcela Magoa, Mari Gonzalez, Eve e Fly Se reencontraram neste domingo para um churrasco As amigas se divertiram na piscina e posaram para muitas fotos Elas até combinaram um conjunto de lingerie vermelha que estavam usando Sisters, as irmãs Aquele grupinho do Zap Zap, escreveu Fly na legenda da imagem Sisters, escreveu Bianca e Marcela na legenda da foto Eu amo vocês, escreveu Eve Muito bem, lembrando que este é o seu jornal André Murinho Jornal cheio de notícias até o fim E esta é a coluna Gazap Whindersson Nunes e a namorada se beijam em jatinho Grande e gostosa O humorista fez elusios a Maria Lina nas redes sociais Whindersson Nunes e sua namorada Maria Lina Estão cada vez mais apaixonados A jovem postou no Instagram na noite deste sábado Uma foto em que o casal aparece aos beijos no jatinho de Whindersson No caderno de Mulher de O Dia, exclusivo Sofia Abraão, Viva Influenciadora Sem Limites Sem As Five Meu par romântico é o Rafa Witt Além da série do Globoplay, atriz tem gravado o Salve-se Quem Buder E ainda se dedica a um podcast e um clube do livro Muito bem Novela, série, podcast, clube do livro e mais um monte de atividades Que tem tomado a rotina de Sofia Abraão Mesmo com a panda Emya e o isolamento social O que não faltava foi um projeto na carreira da atriz Um dos exemplos é a participação na série As Five Spin-off de Malhação, vindo a diferença que acaba de criar no Globoplay Sofia, que faz uma influenciadora digital na trama Comemora a oportunidade de atuar em uma obra de Carl Hamburger E dá uns spoilers sobre a sua personagem Nossa, foi uma surpresa muito gratificante A minha personagem é Adane Junqueira Uma blogueira que é capaz de tudo com um like O meu par romântico é interpretado pelo Rafael Witt Que se jogou na série e arrasou Formamos um casal midiático O que mostra para seus seguidores um relacionamento dos sonhos Mas, na realidade, não é bem assim Contra Atriz Personagem queridinha Outra profissionalista que, ainda sem data para estrear É salvo-se quem puder Sofia está gravando episódios da novela das sete da noite Interrompida no começo da panda Emya Dando lugar a uma sequência de reprise Para a atriz, o papel já é um dos queridinhos da sua carreira Estou pulando de alegria O Daniel Ortiz me deu um super presente Neste ano tão estranho, a Júlia tem sido um alento Ela é diferente de tudo que eu já fiz É uma personagem bem incluída Tem um lado mais sério quando ela está trabalhando Mais doce quando está em família E também tem uma tinta de humor que tem sido incrível interpretar O humor é uma das vertentes na atuação que sinto mais prazer em realizar Sem dúvidas, Júlia está no ranking das minhas personagens prediletas Projetos autorais Fora o trabalho de atriz, Sofia também comanda um clube do livro e um podcast A ideia do clube, por sinal, surgiu das dicas de leitura que a atriz dava nas redes sociais Percebi que meus seguidores se animavam para ler comigo Foi aí que eu pensei Por que não criar um clube do livro para termos essa experiência literária juntos? E para minha extrema surpresa e felicidade O projeto já começou intenso Temos muitos inscritos e o clube literário rapidamente se tornou um dos maiores do país Contra Sofia que ainda destaca a importância social da iniciativa É um projeto sem visos lucrativos Muitos me relatam, inclusive, que não tinham o hábito de ler Mas que o projeto despertou neles o intenso pela literatura Tenho a convicção de que a educação é o único caminho para o nosso desenvolvimento E me sinto extremamente grata a todos que embarcam nessa jornada E a partir dessa ideia surgiu o Vamos Ler, que é um braço social do projeto Doamos milhares de livros para instituições que contemplam crianças e adolescentes E é surpreendente observar o poder transformador da leitura na vida de cada um Os relaços que recebo são muito emocionantes Se emocionar é triste Para se inscrever no clube do livro, por sinal, é só acessar o site sofiaabraão.com.br Sofia, com PH, abraão.com.br Abraão, A-B-R-A-H-A-O Não tem o tipo, como é um site, né? Já o podcast Pode Chegar é para a atriz, uma espécie de terapia em grupo É um dos projetos que mais me orgulho Estamos há mais de um ano no ar, trazendo temas bem relevantes e necessários Recebemos participações muito especiais, como Cláudia Raia, Angélica, Padre Fábio de Mello, entre outros Tem sido quase como uma terapia em grupo e o público tem nos dado o mesmo feedback Nossos espectadores se emocionam, riem, se identificam e também se transformam, assim como nós Tem um espaço para emitir minhas reais opiniões, de um jeito leve e 100% honesto Tem sido muito valioso para mim, destaca Dilemas e o isolamento Além de todos os projetos, Sofia também revela os desafios que enfrentou na vida pessoal nos últimos meses Casada com também ator Sérgio Maleiros, a atriz explica que foi impossível controlar a ansiedade no começo da Panda e Mia Posso dizer que agora estamos mais adaptados ao novo normal O início foi bem difícil, a ansiedade falou alto Toda nossa vida teve de ser reestruturada, confessa, revelando os desafios enfrentados pelo casal Apesar de o Sérgio e eu sermos muito caseiros e estarmos acostumados com essa convivência O que está rolando é diferente de tudo que já passamos No começo, a questão da divisão das tarefas foi um pouco desafiadora Mas, mantivemos mesmo a distância a nossa terapia de casal E com essa ajuda, conseguimos entrar nos eixos mais rápido Antes, a prova de fogo dos casais era viajar junto Com essa 40 antenas, o sarrafo subiu muito Brinca Anitta monta árvores de Natal com a mãe e David Brasil Cantora postou vídeos nos stories Anitta já está decorando sua casa para o Natal A cantora postou nos stories do Instagram Alguns vídeos em que aparece montando árvores de Natal ao lado da mãe Miriam Do amigo David Brasil Hoje é dia de armar árvores de Natal É o melhor dia do ano Disse Anitta Empolgada, a cantora começou a dançar com as pessoas em volta da árvore Na coluna virando a página, Antônio Fagundes fala sobre seu novo livro, Né de Casa Autor lança Tem um livro aqui que você vai gostar Pela editora assistente Antônio Fagundes é um leitor voraz E neste período da pandaemia e do isolamento social Na obra, Fagundes indica títulos para todos os gostos O projeto começou no ano passado Depois do podcast do Clube do Livro Criado pelo G-Show por conta do personagem Alberto Vivido por Antônio Fagundes em bom sucesso Foi a novela das sete da Globo É um primeiro empurrão para quem quer começar a ler Com indicações de títulos de gênero Numa linguagem bem informal Como se fosse uma novela das sete da Globo Como se fosse um bate-papo mesmo Explicou o ator sobre o livro Né de Casa Que aos sábados na Rede Globo Logo de manhã cedo Vai até por volta do meio-dia Shakira diz que descobriu a Anitta recentemente E brasileira é incrível Além disso, a colombiana falou de quais outros artistas brasileiros é fã Em uma entrevista exibida pelo Domingo Espetacular da Record Shakira falou sobre sua relação com o Brasil E principalmente a música brasileira Na conversa, a colombiana revelou que se surpreendeu positivamente com a Anitta E que é fã de Vete Sangalo Eu tenho paixão por alguns artistas brasileiros Como Caetano Veloso, Carlinhos Brown e Vete Sangalo Recentemente, descobri a Anitta que é uma artista incrível Explicou Além disso, a cantora também falou sobre sua primeira turnê no país nos anos 90 O Brasil é um país chave na minha carreira e na minha vida Um dos primeiros países que me apresentei fora da minha terra natal Eu tenho, eu lembro dessa turnê como uma das mais emocionantes da minha vida Foi incrível O Brasil é um país que ajudou a me definir como pessoa Explicou Mariana Godoy testa positivo para a Covid-19 Por isso, a apresentadora cancelou o programa Melhor Agora da Band Neste domingo dia 15, a jornalista Mariana Godoy testou positivo para a Covid-19 O seu programa noturno na Band Que é as segundas-feiras Que é as segundas-feiras O melhor agora foi cancelado temporariamente Até que ela melhore O programa de segunda-feira dia 16, seria sobre os testes que são feitos para encontrar a vacina A convidada do Choronavirus A convidada em questão seria Milena Machado Pois ela é a voluntária para a vacina da empresa farmacêutica Pfizer Um dos episódios que já foi ao ar Um dos episódios que já foi ao ar Será reprisado Do Choronavirus A apresentadora fez uma despedida emocionante e impou-se com várias fotos da sua Mãezinha Você foi uma mulher de muita fibra, fé e honestidade E mesmo diante das suas dificuldades Me deu tudo o que podia para que eu pudesse ter uma vida digna Tive a sorte de poder ter vivido tantos momentos bons com você nestes últimos tempos Só que agora, mãe Você partiu E foi muito antes do que se podia esperar, amada Mas sua missão neste mundo não acabou Pois estou certa de que quem te conheceu pode absorver pelo menos um pouquinho dos exemplos E da dedicação e amor que você sempre transmitiu Vá em paz aos braços de Deus amada Te amo e sempre amarei Disse ela na legenda Ainda na coluna da Fábio Oliveira Exclusivo Fiquei decepcionado Diz Juliano Célia sobre ex negar noivado Jornalista acredita que ela não aguentou o preço da fama E revela que o maior arrependimento em A Fazenda foi ter tentado amizade com Juju Penúltimo eliminado de A Fazenda Juliano Célia viu sua vida Virar do avesso após sua participação no Elite da Record Ele que entrou solteiro no programa após dar um tempo com a ex Mas com a promessa de pedir ele em casamento quando sair do confinamento Quebrou a cara ou ganhar um não da moça como resposta Fiquei decepcionado, confesso Na entrevista abaixo, Célia ainda fala dos planos de investir no jornalismo e voltar à TV Ele também revela que sabia dos riscos de se aproximar de Bial E se desrependido de tentar uma amizade com Juju Ortodino Como você avalia sua participação em A Fazenda? Saio de lá com a consciência tranquila de que você mostrou o que você é de verdade? Foi o que perguntou a Fábio Oliveira Juliano Célia respondeu Lá dentro eu tinha a convicção do jogo que eu estava fazendo E quando saí constatei que minha visão estava de fato correta Fui sincero, íntegro, leal Minha consciência está tranquila F.O. Se arrepende de algo que fez ou que não tenha feito lá dentro? J.C. Me arrepende de ter insistido tanto em uma amizade com a Juju E do que não fiz Não ter mandado a raíça para a roça em uma das oportunidades que tive F.O. Acha que sua aliança com Bial te prejudicou de alguma forma? J.C. Eu sempre soube que minha aliança com Bial poderia ter um peso E eu arcaria com isso E continuo defendendo ele aqui fora Assim como eu defendi lá dentro Não me arrependo de nada em relação ao meu irmão F.O. Você prometeu noivado em rede nacional E só aí se mostrou muito surpresa Infeliz ao mesmo tempo nas redes sociais dela E quando você saiu do IED Ela não quis continuar o relacionamento O que mudou? Por que ela não quis dar uma chance para o amor? J.C. Porque ela não aguentou o preço da fama E eu respeito Porque ela não é da área e não tem obrigação de aceitar isso Mas eu fiquei decepcionado Fiquei Mas que eu fiquei decepcionado, fiquei F.O. Muita gente especulou que você estivesse lendo algo Tendo algo com a Larissa Mocelin, sua empresária Depois que vocês foram vistos jantando juntos em São Paulo É sua amizade e parceria profissional ou tem algo a mais? J.C. Olha, se for especular com todas as mulheres que eu fui fotografado neste final de semana Vou concorrer com o Fábio Júnior F.O. Aqui do lado de fora do confinamento Que rumo pretende dar para a sua carreira? Está investindo no jornalismo? J.C. Sim, com certeza Esse é mais um marco de retorno meu à televisão F.O. Quem você quer que ganhe a Fazenda e por quê? J.C. Não conseguiu esconder minha presidilação para o Bial Que se tornou parte da minha família Mas meu parceiro Matheus também merece muito esse prédio Matheus, que é o Matheus Carrier Ainda na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo Ela termina relacionamento com o Diogo Botino Cantora diz que o motivo foi encontro para atividade de agendas Três meses Este foi o tempo que doou o namoro entre Perla e o agente de aplicativo Diogo Botino E o motivo do término recente foi a incompatibilidade de agendas Segundo a própria cantora confirmou a coluna com exclusividade A minha prioridade no momento são as minhas duas filhas Perla e Pietra Infelizmente não posso acompanhar o Diogo nas viagens e nos compromissos que ele me pediu Diogo é um homem maravilhoso, estamos em etapas diferentes da vida Foi um término amigável Eu vou continuar com a minha agência e ele com a dele, contou Perla A cantora também informou que em breve fará uma cirurgia na garganta para retomar a carreira Entre final de janeiro e início de fevereiro, Perla lança uma nova música A Perla, cantora de funk Perla, com dois erros Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Fabinha Bastos troca gentilezas com Marcelo de Carvalho nas redes sociais O apresentador chama o dono da rede de TV de tio e ainda o manda pagar os funcionários O ex-Luciano Gimenez rebate Fracasso O jornalista Rafinha Bastos e o vice-presidente da rede de TV, Marcelo de Carvalho Foram protagonistas de uma troca de farpas nas redes sociais Tudo começou quando o ex-Luciano Gimenez incentivou a população a escolher o voto útil nessas eleições Vote em quem tem condição de ganhar dos candidatos ruins Postou o executivo no Twitter Rafinha não perdoou Campeão? Estás se metendo em política agora? Se tu estivesse mesmo preocupado com o povo, pagava os funcionários da tua TV em dia Toma vergonha tio Cutucou o apresentador Fala querido, tudo bem? Nossos funcionários estão rigorosamente em dia Aliás, você sabe, pois, trabalhou para nós Foi o maior fracasso de audiência e faturamento na nossa história Lembra-se? Rebateu Marcelo sobre a versão nacional do Saturday Night Live Que foi ao ar na emissora em 2012 Inicialmente no sábado mesmo E depois foi para... Se eu não me engano, para sexto, para o domingo, alguma coisa assim Não, não me lembro se foi sábado ou domingo Mas acho que foi sábado, foi domingo O Saturday Night Live Enfim Rafinha rebateu Marcelo publicando uma reportagem sobre o atraso dos pagamentos na emissora Essa é uma das duas matérias sobre atraso dos pagamentos em 2020 Achei 72 matérias de 2019 Quer que eu mande para o seu e-mail? Ou está sem wi-fi aí no saco do velho da van? Tchiii 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 Na coluna da Fábio Oliveira Tchiii 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 Solange Almeida, ex-cantora do Aviões do Forró, e Munilton Moura vão se casar. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, amigos organizaram uma festa de surpresa de despedida de solteiro para o casal em Uberlândia, no Triângulo Lineiro. Solange Almeida vai se casar mesmo com Munilton Moura. Amigos do casal organizaram uma festa de surpresa de despedida de solteiro, e os dois não tiveram como esconder mais a decisão de um passo a frente na relação. Eles assumiram publicamente o romance em junho, mas já tinham namorada, entre 2015 e 2016. Na ocasião, o dono de uma loja de móveis projetados em Fortaleza presenteou a cantora com anel de compromisso, que nem chegava a usar. O empresário surpreendeu a amada com as alianças novamente no dia do aniversário dela. Estava guardada até hoje, e agora estamos usando. Não foi um noivado, mas é um compromisso. No dia do meu aniversário, ele chegou lá com os anéis, explicou a cantora na época. A festa surpresa foi realizada em um bar na cidade de Berlândia, Minas Gerais, onde Solange Almeida gravou um DVD na sexta-feira, dia 13. A comemoração de mais dois dias. O casamento da cantora com Munilton será o quarto. O último foi com o empresário Leandro Andriani, de quem se separou no início do ano. Recentemente, o sol revelou que não só as noites, mas os dias são quentes para a dupla com relação ao sexo. Fazemos no claro, no escuro, de manhã, de tarde, de noite. Fazemos toda hora, de todo jeito, em todo canto. Luísa Sonza, a cantora Luísa Sonza, ex do Whindersson Nunes e o cantor Vitão, trocam carinhos em piquenique. Na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, a cantora revela que o amado fez uma surpresa no quintal de casa. Luísa Sonza e Vitão estão mais unidos do que nunca. No Twitter, ela publicou fotos em que a cantora gaúcha aparece agarrada com o namorado no quintal da casa, com várias guloseimas em volta. Ele fez piquenique, disse a cantora, ex do humorista Piauiense, no post. Os dois artistas assumiram o namoro em setembro, mas desde junho já corriam um boato de que eles estavam juntos. Recentemente, a cantora revelou que foi pedida em namoro na frente do pai. Luísa e o humorista Piauiense e o Whindersson Nunes se separaram em abril deste ano e ele acabou de assumir o romance com a Marialina Degas, com quem fez uma viagem para Tocatins. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, ele é um guerreiro, diz a Zé de Camargo após cirurgia de emergência do pai. Francisco Camargo passa por uma cirurgia de emergência em Goiânia. Zé Zé de Camargo fez questão de tranquilizar o sonho sobre o estado de saúde do pai Francisco Camargo de 84 anos neste domingo. Foi um dia de expectativa muito grande para nós. Meu paizinho fez uma cirurgia de emergência. Viemos correndo, mas graças a Deus correu tudo bem e agora é aguardar pela recuperação dele e manter a fé acesa. Seu Francisco descobriu mais uma vez que é um guerreiro, um cara forte, obrigado a quem fez pensamento positivo e esteve o tempo todo com a gente. Estamos cansados, mas estamos conseguindo ganhar mais essa, explicou Cantuço. O sertanejo teve de voar as pressupá a Goiânia depois que seu Francisco foi diagnosticado com sangramento intestinal e precisou fazer uma cirurgia de emergência. O patriarca dos Camargos passa bem e está em observação médica comum após uma operação. Ele estava internado há 4 dias em um hospital particular na capital Goiânia, por conta de mais fortes doidos no intestino, que começou a sentir em casa na segunda-feira de Anópolis. Francisco passou por uma endoscopia e foi identificado com um sangramento. Ainda uma coluna da família verde, o dia exclusivo, tem o corpo da mulher brasileira com pernão e bundão, diz Rosiane Pinheiro. A dança ainda continua em atividade e revela que durante anos sofreu o passe maternaga. Ela perdeu a vaga da manhã do El-Chan para Sheila Carvalho em 1997, mas logo viu a dançarina de outro grupo baiano, a Gangue do Samba, de onde saiu 10 anos depois, mas voltou em 2018. Aos 46 anos, Rosiane Pinheiro, que também é atriz, se orgulha de continuar em atividade. Eu amo dançar e, graças a Deus, ainda tenho muito tempo, mas eu vou continuando, conta com bom humor, Rosi, que assume só agora estar de bem com seu corpo. Eu sempre fui grandone, com corpão. Aos 9 anos, as pessoas achavam que eu tinha 15. Sempre tive muita perna e bunda. Na época do concurso, os organizadores exigiram que eu emagrecesse a cada etapa. Eu perdi 15 quilos e tive de manter essa magreza forçada por anos. Passei fome, tomei por ganchos e até tive anemia e úlcera. Agora não quero mais saber disso. Me libertei e eu não tenho como ficar esquelética, porque eu sou corpulenta. Tenho o corpo da mulher brasileira, com pernão e bundão, diz a eterna Raimunda, que nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas se mudou para Salvador aos 2 anos de idade. Frequentemente, Rosiane recebe críticas e também é acusada por se expor demais nas redes sociais. Não ligo para os comentários maldosos. Hoje eu me sinto forte e amada. Ainda na coluna da Fábio Livia de O Dia, Vitória Strada troca chamegos com Marcela Rica e chama de Benzinho. As duas atrizes estão juntas há quase 2 anos. Romântica assumida e cada dia mais apaixonada pela namorada Marcela Rica, Vitória Strada publicou neste domingo dia 15 uma imagem do casal trocando chamegos e acabou revelando como ela chama a amada. Benzinho. No início de dezembro do ano passado, esta humilde coluna revelou o namor entre as duas atrizes. Na época, Vitória Strada não quis confirmar a informação, mas duas semanas depois assumiu o relacionamento com o colega de profissão Marcela Rica e contou que elas já estavam juntas há 9 meses. O ano de 2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz. Explicou uma das mocinhas da novela, salve se que puder, de Daniel Ortiz, que retornou às gravações e está prevista para voltar ao ar no início de 2021 na Globo. Ainda na coluna da Fabília de O Dia, Felipe Prior comete crime eleitoral. Ex-BB gravou seu voto para prefeito e vereador da cidade de São Paulo e divulgou nas redes redes sociais. Felipe Prior se meteu em mais uma polêmica. Depois de realizar um vídeo em que aparece apanhando em uma briga de rua na praia de Ilhabela, Litoral Norte de São Paulo, o ex-BB cometeu um crime eleitoral. Ele gravou seu voto para prefeito e vereador da cidade de São Paulo neste domingo dia 15 e divulgou em seus stories no Instagram. Em seguida, o arquiteto apagou a publicação, mas já era tarde porque vários internautas viram e replicaram a postagem. O Tribunal Superior Eleitoral não permite filmagem nem fotografia das ondas. muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que este é o seu jornal André Murinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Anitta se revolta com a possibilidade de Crivella disputar o segundo turno. Após saber que o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pode disputar o segundo turno das eleições municipais deste ano, Anitta se mostrou inconformada e usou o Twitter para mostrar sua indignação. — Alguém me explica o Crivella em um segundo? — Meu Jesus, dê misericórdia, o que está acontecendo, mundão? — escreveu a cantora no microblog. De acordo com a pesquisa de Boca Diurna, Crivella tem 20% dos votos, atrás apenas de Eduardo Paes, que tem 39%. Na verdade, a apoiação terminou com o Eduardo Paes com 37% e o Crivella com 20%. Apoio da atrizão todo o pásco. Apoio da atrizão todo o pásco. Apoio da atrizão todo o pásco. Apoio da atrizão todo o pásco e está agora com a pesquisa de T-ца. O governo com Portaria 518 passou a proibir entradas de estrangeiros só em novembro de 2020. Portaria 518 proibiu entradas de estrangeiros no Brasil pelos próximos 30 dias e inicia a segunda onda de novo lockdown. A segunda onda de contágio da Covid-19 colocou em alerta o mundo todo. Na Europa, o número de infectados e de mortes voltou a aumentar de forma acelerada e obrigou diversos países a anunciarem novas medidas de proteção. No continente americano, a situação não é diferente. Nos Estados Unidos, o número de pessoas internadas por Covid-19 já ultrapassa os 605 mil. Em Nova Iorque e nos Estados Unidos, a prefeitura já estabeleceu novas regras para tentar conter o avanço da doença. E o medo de que as coisas piorem novamente no Brasil apenas tenha aumentado no número de fake news na internet. De acordo com uma história que está circulando nas redes sociais, o Brasil teria passado a proibir a entrada de estrangeiros pelos próximos 30 dias. Segundo o texto, tudo tenha sido regulamentado pela portaria nº 1518. Ainda de acordo com a história, o ato poderia indicar que a situação da doença no país estaria muito pior do que se imagina. Isso aí é um indicativo de que a segunda onda e um novo lockdown estariam vindo após as eleições. Confira! São cinco versões. A primeira Na sortina, restrição de estrangeiros por 30 dias no Brasil seria a preparação para uma segunda onda? Alguém viu isso sendo destaque na mídia neste fim de semana? Portaria nº 1518, de 12 de novembro de 2020, dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade, conforme a recomendação da Agência Nacional de Vigilidade Sanitária, Anvisa. Versão 2 Atenção! Vejam se isso foi noticiado. Só vão falar quando acabar as eleições. Brasileiros não têm costume de ler diário oficial. Aí os governantes feitam e enrolam na manipulação. Proibição de entrada de estrangeiros no Brasil pelos próximos 30 dias. Os casos de Covid estão aumentando aqui no Brasil. Preocupante mesmo. Agora não temos mais hospitais de campanha. O caso está sendo abafado devido às eleições. Temos que tomar cuidado e dobrar ao votarmos. Depois das eleições veremos o resultado. Portanto, cuidem-se. Terceira versão. A Anvisa, através da portaria nº 518, de 12 de novembro de 2020, proíbe a entrada de estrangeiros no Brasil por 30 dias. A medida avisa o controle sanitário da doença, que volta a crescer no mundo inteiro. Proibição de entrada de estrangeiros no Brasil pelos próximos 30 dias. Versão 4 Fronteiras fechadas. Portaria nº 518, de 12 de novembro de 2020. Parece que a situação do Covid é muito pior do que se especulava. Especulação, claro, já que os dados estão sendo escondidos. E a quinta e última versão. Recomeçou. Eles querem o caos até a eleição como esperado. Fronteiras do Brasil fechadas por terra e mar. Olha aí, fechou tudo por 30 dias. Governo com o portaria nº 518 passou a proibir a entrada de estrangeiros só em novembro de 2020. A história ganhou grande repercussão nas redes sociais, especialmente no Facebook e no WhatsApp. As publicações já somam dezenas de compartilhamentos. Apesar disso, a história não passa de boato. Sabemos que o mundo todo vive uma segunda onda de contagem da Covid-19. Diversos países europeus e os próprios Estados Unidos já registraram um aumento elevado no número de infectados e mortos pela doença. Por conta disso, fomos obrigados a adotar novas medidas de proteção. Para tentar conter o avanço da doença. Desta forma, é óbvio que o Brasil corre risco, sim, de enfrentar uma segunda onda de contagem. Ou melhor, deu os números crescerem novamente. Além disso, a portaria nº 518 de fato existe e também proíbe a entrada de estrangeiros no país por 30 dias. Entretanto, o ato não tem nada a ver com uma portaria excepcional ou algo que indique um novo lockdown ou uma segunda onda de contagem. Trata-se de uma prorrogação da portaria nº 126, publicada em 19 de março de 2020. Em março, o governo proibiu a entrada de estrangeiros no Brasil como uma forma de conter o avanço da doença no país. A medida não é exclusiva do Brasil. Na época, diversos países também decidiram fechar suas fronteiras a estrangeiros. Muitos deles, inclusive, ainda seguem com as restrições de viagem. Na União Europeia, por exemplo, existe uma longa lista de nacionalidades que são impedidas de entrar nos países do bloco. Brasileiros, inclusive. A partir da portaria nº 126, em março de 2020, o ato foi apenas prorrogado. Em março, o governo publicou outras três portarias renovando o decreto aqui, aqui e aqui. Quer dizer, nos links, no caso. Como nas matérias da Portaria 133-20, Portaria 47-CC e Portaria 152-20. Em abril de 2020, foram mais três. Portaria 211-20, Portaria 203-20 e Portaria 204-20. Em maio de 2020, a Portaria nº 1255 revogou os aços com o mugazo em abril e manteve a restrição por mais de 30 dias aos estrangeiros. Em 20 de junho de 2020, a Portaria nº 1319 seguiu com a renovação. Já no dia 30 de junho de 2020, a Portaria nº 1340 revogou os dois últimos aços, estabeleceu novas determinações e renovou a proibição da entrada de estrangeiros no Brasil. A partir daí, foram promulgadas mais cinco portarias sobre o assunto. Até que, por fim, chegamos à Portaria nº 1518, publicada no dia 2 de novembro de 2020, que segue as determinações da Portaria nº 1340 e estende a proibição da entrada de estrangeiros no país. Em resumo, a história que diz que a Portaria nº 1518 proibiu a entrada de estrangeiros no país é um indicativo de que a segunda onda de Covid-19 se aproximou do Brasil de um novo lockdown e de que o país está escondendo dados sobre a situação é falsa. A Portaria nº 1518, de fato, é verdadeira e restringe a entrada de estrangeiros no Brasil. Porém, isso, além de não ser uma novidade, também não indica que o país está escondendo dados, nem preparando um novo lockdown, e muito menos se preparando para uma segunda onda após as eleições. A Portaria nº 1518 é apenas uma renovação da Portaria nº 916, publicada no dia 19 de março de 2020. Na época, o governo decidiu adotar a medida como forma de conter o avanço da doença no país. E isso não é exclusividade do Brasil. Diversos países adotaram e seguem com a mesma medida. Ou seja, tudo não passa de balé. 20 fake news sobre as eleições de 2020 que viralizaram na web. Em uma campanha eleitoral atípica, até em termos de fake news, separamos 20 notícias falsas que desmentimos relacionadas de forma direta ou indireta às eleições de 2020. Hoje, quer dizer, domingo, no caso, dia 15 de novembro de 2020, o Goaço.org chega à sua quarta eleição na história. A característica da eleição pulverizada, ou seja, com o debate a restrição municipal, a grande quantidade de outros assuntos polêmicos na pauta diária da mídia, nos debates em redes sociais, como principalmente a Panda e Mia, e ações de prevenção contra fake news, fizeram com que o volume de notícias falsas diminuísse na campanha eleitoral deste ano. O TSE que trabalhou diariamente com a veiculação de campanhas educativas em meio de comunicação, as redes sociais que demonstram, ou demonstram, esforço, apesar de ainda ser preciso fazer mais, para combater a desinformação, e os sites de checagem, que além de estarem em alerta contra as notícias falsas, participaram de uma coalizão para checar fake news, merecem destaque no combate à desinformação. Ainda há muito que evoluir em relação às fake news, mas a eleição nos mostrou um norte de como podemos agir no futuro. Não tivemos deepfake, como sinceramente já esperamos no Boaz.org. Não tivemos testando, se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Esse a gente espera que ainda possa parecer. Mas tivemos ataques contra candidatos, confusão em relação às regras das eleições, e principalmente no início da campanha, questionamentos sobre as urnas eleitorais. Hoje chegamos à metade do caminho, quer dizer, domingo, né? Ainda temos o segundo turno, até 29 de novembro, no qual ataques entre candidatos podem se intensificar. Mas, até o momento, contabilizamos 24 notícias falsas e desmentidas no Boaz.org, e 32 publicações no Boaz.org e de outras iniciativas de verificação de face na página do PSS sobre fake news. Das nossas 24 checagens, ficaram de fora a notícia de São Bernardo do Campo fechar comércio após as eleições. Brasil vai parar depois das eleições municipais. A foto do contrato, de aposta, não, melhor, a foto do contrato, aposta para candidatos às eleições de 2020, e fundo eleitoral de 2020, que tem mais de um milhão de reais, e por aí vai. Ou um bilhão de reais, sei lá. Separamos 20 para vocês conferirem. As fake news são separadas em quatro categorias. Falas das zonas, erras das eleições, ataques a candidatos, histórias bizarras. Clique nestes links para saber mais detalhes e bom voto. Confira a lista de 20 fake news que viralizaram nestas eleições de 2020. A fraude nas zonas, o que não faltava principalmente no início da campanha eleitoral, foi um boaz relacionado às supostas fraudes nas zonas eletrônicas. Todas as cinco histórias que desmentimos foram requentadas em 2018, e citavam, de certa forma, a favorecimento da esquerda. Confira. Primeiro, 11, número 1. Umas eletrônicas estão saindo de Brasília, com vossos já computados. Dois, apenas três países, Brasil, Cuba e Venezuela, usam urnas eletrônicas nas eleições. Terceiro, documento prova que Bolsonaro vem sendo primeiro turno, e houve fraude nas eleições de 2018. Quatro, NSA, que é NSA, dos Estados Unidos, disse que Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 no meu turno, mas que urnas foram fraudadas. Quinto, ursal prepara fraude nas urnas eletrônicas nas eleições de 2020. B, regras das eleições. A pandaemia fez como que muita gente se confundisse em relação às regras sobre as eleições. Não conseguimos, por diversos motivos, corrigir todas as informações erradas em relação ao assunto. Fizemos ao todo quatro textos. Um deles foi alertando para um golpe no WhatsApp. Seis, eleitor com mais de 60 anos não precisa votar ou justificar em 2020. Sete, pessoas maiores de 60 anos só poderão votar entre 7 da manhã e 10 horas da manhã no dia 15 de novembro. Oito, efetivo de reserva do exército, marinha e aeronáutica, é convocado para ser mesário nas eleições. Nove, ou nono, né? Governo que o programa vote em casa para as eleições de 2020. C, ataques a candidatos. Em termos de quantidade, fizemos poucos boatos em comparação a outras eleições, de ataques de ex-contra candidatos. Em 2020, Manuela Dávila e Guilherme Boulos foram os candidatos mais citados em fake news. Porém, também admitimos notícias falsas contra Bruno Covas, Carlos Bolsonaro e Joyce Hassel. São mais sete notícias. Dez, Boulos criou um laranjal com empresas fantasmas nas eleições de 2020. Onze, Guilherme Boulos é dono de um jatinho particular, que é um avião de luxo. Doze, Bruno Covas comprou 38 mil caixões por causa da Covid-19 e tem 20 mil empilhados. Treze, Joyce Hassel é uma contratua toa esvadoarem como mendigos na caracolândia. Quatorze, Carlos Bolsonaro mora em Brasília, apesar de ser candidato no Rio de Janeiro. Quinze, Manuela Dávila está em primeiro lugar porque comprou pesquisas no Instituto Métodos. Dez, seis, Caetano Veloso e Manuela Dávila aposam com a camiseta. Presidente louco, podemos lhe defecar hoje? Dez, sete, foto mostra Manuela Dávila com alheias e tatuagens de Che Guevara e Lênia. E por último, D, histórias bizarras. Em relação a outros anos, o número de histórias bizarras também foi menor. Não tivemos pum de candidato nem mamadeira daquelas, mas temos três dessa categoria na nossa lista. Dezoito, candidato a veeador oferece esposa em troca de votos. Dezenove, candidato a veeador no Maranhão é presa após se oferecer em troca de votos. Vinte, veeador foi jogado no esgoto pela população em Salvador. Marta Temido, da Universidade de Maryland, lista a dicas sobre a Covid-19. Marta Temido, chefe da clínica da Universidade de Maryland, publicou uma lista de dicas para convivermos com a Covid-19. Ao todo, são 17 dicas. Em meio ao temor de uma segunda onda da Panda Emia da Covid-19 no Brasil, vivemos, desde o início da Panda Emia, ondas fake news. A prova disso está em um certo texto, atribuído ao chefe da clínica da Universidade de Maryland. Ele voltou a circular em nome de Marta Temido. De acordo com a mensagem que circula online, que vem acompanhada de um link de um site de Portugal, Marta Temido, que se é chefe de clínica da Universidade de Maryland e tenha listado diversas dicas para convivermos com a Covid-19. Confia triste para o texto que está circulando na internet junto com a foto de Marta Temido. Finalmente, algo prático e honesto do chefe da clínica de doenças infecciosas da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. 1. Talvez tenhamos que melhorar com a Covid-19 por meses ou anos. Não vamos negar ou entrar em pânico. Não vamos tornar nossas vidas inúteis. Vamos aprender a conviver com esse fato. 2. Você não pode destruir os filhos Covid-19 que penetram nas palestras células, bebendo galões de água quente. Você só vai ao banheiro com mais frequência. 3. Lavar as mãos é o melhor método para sua proteção. 4. Se você não tem um paciente Covid-19 em casa, não há necessidade de desinfetar a superfície da sua casa. 5. Cargas embaladas, bombas de gás, carrinhos de compras, caixas eletrônicos não causam infecção. Lave as mãos. Viva a sua vida como sempre. 6. Covid-19 não é uma infecção alimentar. Está associada a gotas de infecção, como a gripe. Não há risco demonstrar de que a Covid-19 seja transmitida pelos alimentos. 7. Você pode perder o sentido do olfato, com muitas alergias e infecções virais. Este é apenas um sintoma inespecífico de Covid-19. 8. Uma vez em casa, você não precisa trocar de roupa com urgência e tomar banho. Pureza é uma virtude. Paranoia não é. 9. O vírus Covid-19 não está no ar. Esta é uma infecção respiratória por gotículas, que requer contato próximo. 10. O ar está limpo. Você pode caminhar pelos jardins, pelos parques. Apenas evite aglomiações. 11. É suficiente usar sabão normal contra a Covid-19, não sabão antibacteriano. Este é um vírus, não uma bactéria. 12. Você não precisa se preocupar com seus pedidos de comida, mas você pode aquecer tudo no micro-ondas se desejar. 13. As chances de levar a Covid-19 à casa, com os sapatos, são como ser atingido por um raio duas vezes por dia. Trabalhe contra vírus há 20 anos. As infecções por gota não se espalham assim. 14. Você não pode ser protegido contra o vírus tomando vinagre, suco de cana e gengibre. Estes são para a imunidade, não para a cura. 15. Usar uma máscara por longos períodos interfere nos níveis de respiração e oxigênio. Use-o apenas na multidão. 16. Usar luvas também é uma má ideia. O vírus pode se acumular na luva e ser facilmente transmitido se você tocar em ser rústico. Melhor apenas lavar as mãos regularmente. 17. A imunidade é muito enfraquecida ao permanecer sempre em um ambiente estéreo. Mesmo se você comer alimentos que aumentam a imunidade, saia regularmente de sua casa para qualquer parque ou praia. A imunidade é aumentada pela exposição a patógenos, não por ficar em casa e consumir alimentos fritos, condimentados, sucarados e bebidas gaseificadas e não praticar atividades físicas. É este tipo de notícia que temos de compartilhar. Se o vírus está proliferando, então vamos proliferar boas ideias e boas dicas também. Agora vem cá. Será que Marta Temilo, da Universidade de Maryland, publica dicas sobre a Covid-19? O texto começou a circular aqui no Brasil. Porém, as dicas não estão em sua maioria corretas. Marta Temilo, como nossos leitores de Portugal com certeza sabem, não é da Universidade de Maryland. E nem o texto veio de alguém de lá. Na realidade, boa parte da história já foi desmentida no botas.org. Em maio, o mesmo texto foi atribuído ao Robert Redfield Jr., que de fato era da Universidade de Maryland. Ou de Mayland, como o quê? É Maryland mesmo. Na época, já falamos que o... Não, era da Universidade de Maryland. Na época, já falamos que o texto não era dele, nem de ninguém da instituição em questão. Confio que escrevemos e já voltamos com o fato novo. Antes de falar da autoria, vamos falar do texto em si. Como falamos na primeira parte do texto, tem coisa certa e coisa meio certa no texto. Partes que falam sobre termos de conviver com a Covid-19 só serão um problema resolvido, talvez, quando tivermos uma vacina. Que não adianta beber água quente, manter a distância, é o ideal. Que não adianta tomar vinagre e outras estão corretas. Porém, dicas que apontam que o chorão na Biles não pode ser transmitido no ar em locais fechados. Podem, sim, que a máscara prejudica, que não é preciso se higienizar quando chegamos à rua e que devemos sair de casa constantemente. São um menino controverso. Por isso, usufrou do texto com parcimônia. Agora, vamos ao ponto central. A mensagem não foi escrita pelo chefe do CDC dos Estados Unidos, ou CDC, com o T, né? De acordo com essa chicagem feita na Espanha pela TVE, que é a televisão espanhola, tudo começou com uma adaptação ao nosso ver que distorce um pouco das falas originais de publicações no Twitter, do médico Fahen Yolmus. Esse, sim, da Universidade de Maryland. O site da TVE espanhola aponta que a lista, que inicialmente tinha 16 itens e algumas dicas diferentes apresentadas na mensagem atribuída ao Robert Ray Radfield Jr., tinha a maioria das dicas corretas, como, por exemplo, a que falava que a COVID-19 não respeitava a temperatura, algo que não está na lista, que está circulando em nome do médico do CDC. Pelo que vimos, alguém pegou a lista atribuída ao Dr. Fahen Yolmus. Mudou a autoria e incluiu informações erradas, como, por exemplo, a que devemos sair para as ruas e evitar máscaras por longos períodos. De maio para cá, fomos capazes de fazer algumas observações a mais em relação ao conteúdo do texto. Tudo o que foi citado como controverso na época, como o incentivo a sair para a rua, a crítica às amascas e a premissa de que o Shoran Viles não é transmitido pelo ar, já pode ser gravado como falso. Mas a coisa ainda não acabou. Falta a Marta Temido. Marta Temido é, na realidade, ministra da Saúde de Portugal. Ela não tem nada a ver com a Universidade de Maryland. E, apesar de ter falado em abril que não haverá regressão à normalidade, não escreveu o texto. Resumo. A mensagem que aponta que Marta Temido é médica da Universidade de Maryland e que escreveu um texto com dicas muito erradas sobre, muitas erradas sobre o Covid-19, é falsa. Trata-se de uma nova versão de um boato desmitido em maio, que é assim, pelo site. Muito bem. Prefeitura de São Bernardo do Campo vai fechar comércio após as eleições? É a partir do dia 16? 10 da segunda-feira, né? Será a verdade isso? O prefeito de São Bernardo do Campo Orlando Morando, PSDB, anunciou que vai fechar o comércio de toda a cidade a partir da segunda-feira, dia 16 de novembro, dia seguinte das eleições. Depois de enfrentar muitos meses de pico, chamado de platô, o Brasil teve uma queda no número de casos e mortes causadas por Covid-19. Mesmo com os números ainda em um patamar alto, diversas atividades foram retomadas. A atitude gerou o temor de uma segunda onda de contaminação. No meio de tudo isso, um vídeo começou a circular na internet. A filmagem mostra o prefeito da cidade e candidato à reeleição, Orlando Morando, PSDB, afirmando que o comércio da cidade será fechado a partir de segunda-feira por meio de um decreto. O vídeo serviu como forma de crítica ao Orlando Morando e para reforçar uma tese, já admitido no site, de que estariam escondendo a pandemia por causa das eleições. Confira algumas das mensagens que circulam online e confira o vídeo. Versão 1 Prefeitura de São Bernardo do Campo fecha o comércio a partir do dia 16 de novembro, depois das votações, claro. Versão 2 Domingo a partir da meia-noite, decreto de São Bernardo do Campo, São Paulo, o comércio vai fechar tudo. Terceira versão Olha o que vai acontecer após as eleições. A doença está mais forte do que pensamos. Os políticos só querem o seu voto. Para aqueles que acham que eles desistiram, olha aí o aviso para votar. O vírus não pega, mas no dia seguinte fecha o comércio. Isso é muita sacanagem. Para aqueles que acham que eles desistiram, olha aí o aviso. Para votar, o vírus não pega, mas no dia seguinte fecha o comércio. Isso é muita sacanagem. Versão 4 Não sei se precisar deste vídeo. Esse é o prefeito de São Bernardo do Campo, decretando o fechamento do comércio. Todos lembram destes princípios, não é mesmo? Pois preparem-se. Isso provavelmente ocorrerá novamente após as eleições. Será que o prefeito de São Bernardo do Campo vai fechar comércio a partir de 16 de novembro? Como vocês viram, o vídeo aqui em Estão fez muito sucesso na internet. Acarretou em diversas críticas ao sistema no Brasil. Porém, não é verdade que o prefeito de São Bernardo do Campo, de São Paulo, anunciou o fechamento do comércio para a segunda-feira, depois do primeiro turno das eleições. Antes de falar do vídeo em si, precisamos esclarecer informações sobre teses que vêm anexas ao conteúdo. A primeira, da qual vamos falar, é sobre a situação da pandaemia da Covid-19 no Brasil. Na quinta-feira, dia 13 de novembro de 2020. Não, é, na quinta-feira, é isso mesmo. Sexta-feira, pera. É isso mesmo. Sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020. É fato que tivemos uma queda acentuada de casos a partir de setembro e outubro. Porém, não é verdade que estamos livres da pandaemia. Como falamos lá no começo do texto, há risco de uma segunda onda no Brasil e de crescimento de casos no país. Principalmente se não soubermos nos cuidar. A segunda informação que precisamos esclarecer é que, apesar de termos risco de uma segunda onda de infecções por chorona virus, não há qualquer previsão de lockdown, logo após as eleições, no dia seguinte. Também não há qualquer indício de que estão escondendo casos por causa do chorona virus. Posto isso, estamos aqui para falar que não procede a informação que aponta que o Orlando Morano anunciou o fechamento do comércio em 26 de novembro de 2020. Na realidade, o vídeo foi gravado em março deste ano. Na época, diversas cidades anunciaram o fechamento a evitar o aumento do número de casos de covid-19 e o colapso na saúde. O próprio Orlando Morano desmentiu a informação. Por meio de sua página oficial, o prefeito São Bernardo do Campo classificou a informação como falsa. Colocou a culpa em adversários. Mas, esclareceu que o vídeo é antigo. Confira. Cuidado com as fake news. Infelizmente, vésperas de eleição é sempre esse jogo sujo. Nossos adversários estão despreparados e começaram a mentir para tentar enganar o povo. Tem um vídeo de março circulando aí para fazer parecer que o comércio da cidade vai voltar a fechar. Isso é mentira. Já estamos na fase verde. Os comércios estão funcionando e assim vai continuar. Nossa população colaborou muito no combate a panda e minha. E agora o meu foco é desenvolver cada vez mais a nossa economia. Já novas oportunidades, emprego e renda para todos. Não cai em fake news. Resumindo, a história que aponta que a cidade de São Bernardo do Campo vai fechar o comércio dia 6 de novembro, na segunda-feira, após as eleições, é falsa. O vídeo foi gravado em março deste ano e se trata de uma situação que já passou. No pátio de hospital italiano de 81 anos, vai ser a nata para a mulher internada. O italiano de 81 anos fez uma serenata para a esposa debaixo de uma janela do hospital em que ela estava internada, em Castello San Giovanni, nas proximidades de Piacenza, na Itália, no último domingo de 8 de novembro, conquistando muitos corações nas redes sociais. Stefano Bossini, que não pôde visitar sua esposa Carla no hospital devido às restrições da Covid-19, sentou-se de máscara num banquinho de madeira e tocou músicas em seu acordeon, que definem o amor deles. Ele disse que estava simplesmente seguindo seu coração. Eu fiz isso pela Carla, para mostrar a ela o quanto eu a amo e para agradecê-la por tudo que ela me deu, disse Bossini, militar da reserva, segundo a reportagem do The Gordon. Não pude vê-la no hospital e fui para o pátio com o acordeon. O meu coração me dispari. Depois de ouvir a música, ela olhou pela janela. Então, pelo menos eu pude vê-la, acrescentou o romântico. Carla e duas outras mulheres, todas de máscara, assistiram ao show pela janela. Stefano e Carla estão casados há 47 anos. A italiana de 74 anos recebeu alta na segunda-feira, dia 9 de novembro, após internação de 10 dias para a realização de vários exames por suspeita de câncer. E a última do Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. No cemitério. Um homem está no enterro da sogra e depois de jogar terra sobre a sepultura, ele fala com o pai chorosa. Sogra querida, a senhora foi mamãe para mim. Neste momento, uma pomba sobrevou no cemitério e dá uma tremenda borrada na cabeça dele. O homem olha para cima e solta. Ah, não acredito que já chegou no céu, sua filha da mãe velha. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e com a audiência, o Jornal André Mourinho, edição de segunda-feira, 16 de novembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de terça-feira, 17 de novembro de 2020, se Deus quiser. E os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vez. Vocês abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Abba, pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui! 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 Fui!